Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um episódio na VeiaCast, agradecemos a sua audiência, a sua paciência também, antes de começar o nosso episódio eu tenho que pedir aquele favorzinho que ajuda a gente demais, você pode ser um excelente colaborador do nosso canal, ajudando o nosso trabalho, fazendo com que ele chegue a mais pessoas, compartilhando e principalmente sem gastar um realzinho, sem nada, você dando o seu joinha nesse vídeo, se inscrevendo, ativando os sininhos, comentando aí também, compartilhando, isso aí ajuda a gente demais, então se você sabe que alguém gosta de podcast também, conhece alguém na sua família ou enfim, gosta dos nossos conteúdos, compartilhe e ajude a gente. Então mais uma vez, direto aqui do estúdio RDS, gente eu tô fingindo costume, mas eu tô bem nervoso, mas eu vou tentar não transparecer isso, já tá dando risada aqui, mas é isso, faz parte né, o pessoal me coloca aqui nessas balas, eu tenho que pular, né, mas eu tô pedindo, tô pensando em colocar alguém pra dividir junto comigo aqui, porque não tá fácil gente, administrar todo esse nervosismo. Mas vamos lá, hoje modelo, apresentadora, mãe, zaça, mãezona, e a gente vai conversar hoje sem muitas delongas, eu vou conversar com Mariana Felício. Mariana. Prazer zaça estar aqui. Obrigado, obrigado mesmo. Já tô me sentindo em casa. E é bom, mas de verdade, nossa senhora, ó. Olha só. Não, não tô tanto assim não, mas é fácil gente. Ele tava aqui, curte aí, dá um like, minhas crianças adoram fazer isso, inscreve no canal, dá um like, curte aí. Ai que legal, eu tô precisando, a gente tem o nosso mascote aqui também, o nosso Breninho, o Breninho é o nosso espectador, assíduo, diretor desse programa, desses episódios aqui, ele sempre vem aqui trazer o arzinho dele de criança, mas é muito gostoso esse ar. E ele fala, tio, curte, não sei o que, compartilha, toda vez ele fica imitando. Mariana, obrigado de você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Você tá aqui, nossa, é, realmente, mais que eu falo assim, o pessoal já tá cansado de ouvir, é acreditar no nosso projeto, é tudo início, tudo começo, mas de verdade mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço, tá aqui na veia, responder tudinho, conversar muito, ser bom demais. Da hora, demais. Tô virando mineira, gente, tô falando igualzinho mineiro. Por que será, né? Por que será? Vamos descobrir, vamos descobrir. E o principal também, eu falei, apresentador, apresentadora do Manhã na Band. Então, a Mariana vai contar um pouquinho a história dela, mas ela tá aqui no Vale com a gente também agora, é do Vale do Paraíba, né? Tá fazendo parte aqui mesmo profissionalmente, né? Sim. E conta um pouquinho pra nós, Mariana, dessa história, né? A gente vai chegar aí em outros assuntos, mas você é de... Eu sou de São Manuel, entre Botucatu e Bauru. Mais uma pessoa de São Manuel. São Manuel é o berçário das celebridades. São Manuel é um ovo, mas você vai pra um lugar... Não, eu sou de São Manuel. Nossa, tem um amigo que mora lá, tem não sei quem que mora lá. Sempre tem alguém que tem alguém de lá, impressionante. Hum, da hora. São Manuel. O Nicolini também esteve aqui, é de São Manuel também. É, grande Nicolini. Mandar um beijão pra ele, meu companheiro lá na Band. É, verdade, legal, bacana. Cidade do Tunique Tinoco. Isso. Na entrada da cidade tem uma pracinha, com os dois, com a viola lá. É, ele chegou comentado, o Emílio Surita, da galera, né, cara? Que é lá de... Emílio, se eu não me engano, estudou com a minha mãe. Olha! Quando eu estive na Jovem Pan, eu lembro que... Eu não sei qual deles lá que começou a tirar sarro de mim. Ele falou, ó, com ela não, hein? Ela é filha da minha amiga. É mesmo? Vocês podem respeitar. Eles adoravam, né? Tipo, zoar, zoar. Já protegê, ele. Ele me protegeu, graças a Deus. Legal. Mariana, e como é que começa a sua carreira? Modelo? Como é que surge tudo isso aí na sua vida? Você sabe que desde que eu aprendi a falar, minha mãe fala, que eu nem lembro, que eu falava que ia ser modelo. Jura? Vivia no meio dos moleques, correndo só de carcinha, como meu pai dizia, com os joelhos ralados, mas falava, vou ser modelo. Lá em São Manoel? Lá em São Manoel. Ah, que da hora. Cara, sempre foi um sonho, assim. Sempre gostei de fazer pose, desfilar, tirar foto. E com 14 anos eu participei de um concurso de uma agência de São Paulo. Não fiquei entre as cinco colocadas, mas de 400 meninas eu fiquei entre as dez. Eu não lembro. Caramba! E aí a agência me viu. Logo no primeiro? É, logo no primeiro. Aí me chamou pra trabalhar em São Paulo e eu fui. Que massa. Com 14 anos. Surreal, né? Desci na Barra Funda com um monte de mala, sozinha. Sozinha? Com 14 anos? Eu falo, mãe, como é que você deixou? Eu não sei, minha mãe confiava tanto em mim, assim, eu sempre fui de falar tudo pra minha mãe e meu pai. Então ela confiou, assim, deixou, acreditou em mim e depois ela foi ficar comigo um período, mas aí eu fui sozinha morar lá em São Paulo. Foi onde eu conheci meu marido. Olha isso, com 14 anos. Que louco! Foi numa agência, eu trabalhava numa agência pequena, que nem existe mais, e logo que eu entrei na agência eu lembro perfeitamente a cena, assim, eu entrei nessa agência e tinha uma parede cheia de foto dos modelos. Com 14 anos? Com 14 anos. Aí foi onde eu ouvi a foto do meu marido na parede, peguei o compositor dele, escondi no meu book e levei pra casa. Falei, caramba! Cara, que cara lindo! E pra você que deve estar se perguntando, Mariana é esposa do Saúlo. É, Daniel Saúlo. Daniel Saúlo, que é também futuro entrevistado nosso aqui, se ele aceitar o nosso convite. Não, vai, você não aceita. Você vê que coisa de doido, eu não tinha nem um beijado na boca, era menina de tudo. Mas, tipo, você olhou e falou... Eu só olhei e falei, nossa, vou casar com esse cara. Ele fala que eu fiz macumba, que horror. A palavra tem poder, hein, filho? Aí sim, foi coisa que você falasse, vou ganhar na Mega Sena. Semana que vem a moeda tá milionária. Você sabe, a primeira viagem que eu fui pra minha casa, eu levei essa foto, coloquei no meu quarto, mostrei pra minha mãe, mostrei pra minha irmã. Caramba! Olha que cara lindo e tal. E guardei nos papéis de carta. Eu tenho até hoje esse composite. Olha que maluco. Mas e aí, você chegou a se trombar ali naquele... Sim, eu fiquei um mês trabalhando com ele num showroom, mas eu morria de vergonha, porque ele... Tinha a mesma idade? Era um pouco... Não, cinco anos de diferença eu e ele. Então, tipo, ele era um homão, ele tinha 19 anos já. 19, 14. E é um menininho de tudo. E eu morria de medo, falando, não vou falar nada pra esse cara, vai me dar um beijo que eu vou nem saber beijar, não vou nem... Aí ficava, ele passava perto, eu tremii inteirinho. E aí, depois disso, ele foi modelar na Europa, eu fui modelar na Ásia. Na verdade, eu tive síndrome do pânico, aí fui embora tratar. Nunca mais eu vi ele, nem ele me viu. Mas vocês não chegaram a ficar nesse primeiro momento? Não, nada. Aí eu fui embora, dei meu primeiro beijo na minha cidade. Foi um amor platônico, assim? Um amor platônico. Que doideira, cara. Aí depois, namorei quatro anos, meu ex-namorado, e terminei quase antes de entrar no Big Brother. Olha que doideira. Fiquei quatro anos namorando, abri a porta, dei de cara com o Daniel. Nossa, você tá zoando. Muito bom. Não, eu já não ia entrar, mas gente, vocês viram que já começou já, então é possível não falar. E você sabe o que ele me falou no dia? Ele falou assim, eu mandei minha fita, era fita cassete na nossa época, como nós estamos falando. Foi em 2006, né? Em 2006. Mandamos a fita em 2005, né? Que mandava antes. E ele falou, ai, mandei minha fita no último dia de inscrição. E eu falei, eu também. Nós dois. Postamos no último dia. Mas peraí, mas em que momento que você retoma o contato com ele? Na hora de ir pra casa do BBB. Nunca mais tinha falado com ele. Seis anos sem ver ele. Não via ele desde os 14, eu tava com 20. Nunca mais ouvi falar nele. Ele foi modelar na Europa, eu fui modelar... Você foi pro canto, ele foi pra outro, vida seguiu... Tinha parado de modelar, aí voltei, no meio virei pescadora, fiquei ajudando minha família a pescar. Uma história longa. Nunca mais ouvi falar. Aí me inscrevi pro BBB, nem lembrava mais. Aí ele... Olha que doido, a produção da... Mas é tipo, vocês falaram antes de entrar assim? Nunca. Nunca mais ouvi falar nele. Então foi só lá dentro mesmo? E foi muito louco, assim. A produção do Big separou a gente por andar. No hotel que a gente ficou confinado. E aí eu lembro que no andar que eu tava, ele era o único homem. E no andar de cima, acho que tinha uma mulher e o resto, os homens. Acho que pegaram o mais bonitão da minha edição e colocaram com as mulheres, né? Já pra dar... Acho que na hora de se ver. E eu lembro que esse momento abriu a porta dos quartos, que cada vez eles fazem de um jeito. Mas nessa... Eu lembro que a produção falava, ninguém pode falar com ninguém. Ninguém... Porque eles são super corretos nisso mesmo. Ninguém pode combinar nada. Vocês só vão poder conversar na casa. Aí abriu... Vocês se viam, mas não podiam falar. Abriu a porta, eu já vi a Inês de frente. Fiz assim um tchauzinho, que a gente morre de curiosidade. Sete dias preso. Sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Lacrado as janelas. E naquela época eram todos anônimos mesmo, né? Tudo. Aí eu lembro que eu vi a Inês de frente. Quando eu virei pro lado, ele do lado... Parei de meia com o meu quarto. Caraca, né? Tipo o cara que eu gostei há seis anos atrás. Primeiro amor platônico. Então assim... Foi surreal. Imagina, na hora que eu vi, meu coração disparou. Já saí correndo. E ele, você para, não pode conversar. Aí a Ana Furtado, o video show, filmando. Aí eu lembro que a gente desceu pro saguão na hora de ir pra casa do Projac. E aí a Ana brincou. Colocava a gente, né? Igual um paredão, assim. A Ana Furtado brincou. Falou, ó. Quero que cada um sai. Cada homem sai do lugar e pega na mão de uma mulher. Sei nem se o Daniel lembra disso. Quando ele veio aqui, se pergunta. Caraca, maluco! Aí eu, como nós éramos os mais altos, estava um em cada ponta. Adota aí, gente. Ele saiu lá da outra ponta, atravessou o salão e veio pegar na minha mão. Aí todo mundo, é... Nossa. Não, e o seu coração? A hora que você... De espadado. Ele tá vindo. Não, imagina. Tipo, uma menina tinha acabado de separar, tipo... Então, mas vocês se viam, mas não podia falar. Não podia trocar ideia. Não, não podia trocar ideia. Nós entramos cada um num carro e foi filmando todo mundo indo pra casa. Aí a hora que a gente entrou na casa, a gente conversou. Ah, tá. Então, vocês se viram antes de, tipo... No hotel só, no segundo hotel. Na hora de descer no elevador e ir pro Big Brother. Já tudo sendo filmado. O nosso filmou a gente, cada um no seu carro indo. Que maluco, cara. Tinha balão no carro. Era uma coisa doida. Olha isso, velho. Não, e eu dentro do carro, imagina. Modelo, pescadora, 55 mil inscritos, se eu não me engano. Ser escolhida pra um BBB que meu pai ficou falando assim. Isso aí é tudo armado, nunca vão te chamar. É. Só mais gente da Globo, meu pai só falava isso. E a família deu apoio, assim, de boa? Muito, mas assim, ninguém acredita, né? Ninguém acredita. É, foda, né? Nem você mesmo acredita. A produção chegou em casa, eles mentiram que tinha mais várias equipes pro Brasil inteiro pra tirar 14 pessoas. Falei, não vou. Que eu tinha que responder um questionário. Ele ferrou, né? Falei, vou ficar nervoso. Não vou responder nada. Então, até o último segundo, eles enganam. Você acha que você não vai? Pelo menos na minha edição foi assim. Putz, cara, que loucura, velho. Aí, na hora eu abri o envelope. Ah, você está no BBB6. Aí, aquela loucura, né? Porra, mano. Então, assim, pra mim já era tudo muito surreal. Eu estava indo pro Big Brother. Aí, na hora que eu vi o Daniel, eu falei, gente, o que está acontecendo? Não é possível. Não é possível. O cara que eu gostei lá em São Paulo. Não, e qual que era a probabilidade, velho? De isso acontecer. E sabe o maluco? Tinha uma outra menina da nossa edição que ela falou que tinha se inscrito já pela quinta vez e entrou nas seis. Eu e ele, a gente nunca se inscreveu no BBB na vida. Então. Primeira vez. Entregar a fita no último dia, os dois, você é muito surreal. Mano, nossa, é coisa de outras vidas mesmo, mano. Que legal, mano. Muito doido. A gente conta, assim, eu lembro que quando a gente conta em casa, principalmente eu, que adoro ficar contando essa história. Aí, a minha menina mais velha, ela ficava, assim, antes ela não dava muita bola, não entendia muito. Agora ela já está entendendo, né? Aham. Só faz de crush. Ai, meu crush. Que legal, velho. Mano, mas foi assim. Outro dia eu viajei. Caramba, mano. Não, é demais, velho. É muito louco. Você fala assim, o pai, aí eu fico contando pra ela, ela fica, nossa, mãe, que maluco. Até pra ela, né? É surreal. Sim, não. Eu tô aqui em choque, velho. Porque, assim, mano, qual que é a probabilidade disso acontecer? E como foi... Ah, pra mim só tem um nome, Deus. Exato, mano. Era pra ser. Com certeza. Ninguém tira, né, meu? Eu sou muito nisso, assim. E o que que passava na sua cabeça, na hora que você tava vendo e falando... Mano, caramba, velho. Que você tava no carro pra ir, assim, que você já... Então, no carro foi completamente surreal. Eu olhando o Rio de Janeiro, que eu nunca tinha ido, tinha ido criança uma vez na vida. Olhando ali a praia, o Rio de Janeiro, já sabendo que o Daniel ia estar lá na casa. E você pisar naquela casa é muito maluco, né? É muito doido que você entra lá dentro. Nossa. Que da hora. É uma sensação, assim... Pô, falar isso aí, iria de novo, iria. Iria? Iria. Eu ia te perguntar isso. Você participaria agora? Ah, eu participaria. Eu acho muito maluco. O Big Brother, acho muito legal. Nossa, mano, mas é uma... É que, assim, hoje acho que a proporção já é maior. Mas, assim, você imaginaria a exposição que era? Porque até então, acho que quinta, sexta edição... A sexta edição, não sei se já dava pra ter uma dimensão de... Da vitrine que era, a proporção que era. Hoje, claro, bem grande também. Mas não é diferente, porque as pessoas acabam participando de tudo. Na nossa época era muito presencial tudo, né? A gente tinha só o Orkut na época que eu fui pro BBB. Então, tudo era presencial. A gente viajava o Brasil inteiro. E a votação era por ligação, né? Por ligação. Então, assim... A gente... Eu tinha a noção que era muito legal, que era uma oportunidade. Mas eu modelava na Ásia. Eu sofria muito de ficar longe da família. Então, o meu sonho era modelar bem no Brasil. E por que você entrou no Big Brother? Tipo, foi por curiosidade. Mesmo você pensava em alguma parada de profissional. Ah, vai ter visibilidade pra arrumar um trampo, alguma coisa assim. A primeira coisa que foi, foi eu numa sala com os modelos, indo pra um casting na China. Eles tudo sentados numa salinha de espera da agência. Eu falando com a minha mãe no Skype, no computador. Era aquele computador gigante. Tubo. E aí, apareceu uma propaganda. Inscreva-se pro BBB6, na tela do meu computador, lá na China. Mano. Aí, eu sou muito sensitiva. Eu olhei aquilo e falei... Nossa, BBB? Eu nem assistia tanto. Porque... Nem cogitava. Fazia quatro anos que eu tava morando, tipo, modelando na Ásia. Então, assim... Eu acompanhei muito da Grazi. Porque eu tava no Brasil, assim... Logo já fui embora. Então, eu nem... E o da Sabrina, que eu lembro, assim... Que eu acompanhei muito do Domini. Então, meio que... Não era uma coisa que eu sonhava, rir, que eu... Só que me deu um negócio na hora. Eu falei... Caramba! Eu falei... Quando que vai? Tanto que... Olha que doido! Eu virei pra galera. Eu falei... O que vocês acham? Vocês acham que eu entraria no BBB? Eles falaram... Meu, você com essa história de pescadora e modelo. Porque eu vinha embora da Coreia e da China. Chegava no Brasil e ia pescar de rede com os meus pais. Então, era uma coisa muito diferente. Né? Modelo e pescadora. Eu chegava com a mão toda cortada. Toda ferrada de calo, de espinho de peixe. Tudo com medo, as pontas do meu dedo. Aí eu falava... Ah, eu pesco. Eu modelava, eu não acreditava, né? O modelado falava... Ah, mentira. Os gringos, né? Perguntavam... O que que você... Ah, eu sou pescadora. Ah, você pesca. Capaz. Aí mostrava a foto de... 300 quilos de tilápia que eu pegava numa pescaria. Os caras falavam... Não é possível. Né? E aí eu contava isso. Então, assim... A molecada deu o maior apoio. Falou... Conta a sua história que você vai. Putz, meu... Só que aí eu olhei na internet... Abençoada, galera. Parabéns. Ah, termina a inscrição. E trabalhando que nem louca. Eu vim assim... Ah, eu vou entrar nesse negócio. Olha que doido. Eu sou meio... Caraca, mano. Eu sou meio caro de pescoço. Não, tipo assim... Eu achei que você tava pra cá, tipo... E aí você ia fazer a inscrição pra ver se virar. Eu vim embora e já fui fazer a minha inscrição. Já comecei a... Você meteu o pé de lá pra vir pra fazer a inscrição. Sim. Nossa, e é coisa pra caramba, né? É. Tem alguns questionários... E depois tem o vídeo que você tem que mandar. É, tem uma fita cassete. Na minha época era fita cassete, né? E aí, o que que você falou? Falou, eu sou Mariana, contou um pouquinho da sua história, o que você falou aí. Foi tão louco, assim, que eu cheguei... Se eu não fosse pro Big Brother, eu já queria começar a modelar na Europa. Meu sonho também, um dos meus sonhos era ser top modo. E aí, eu tinha trabalhado, juntado muita foto na Ásia, tinha feito editorial de moda. E eu recolhia tudo que eu via de trabalho meu. E aí, eu falei, bom, vou chegar no Brasil, vou botar silicone, porque todo mundo falava que eu ia bombar de trabalhar na Alemanha, fazer underwear, biquíni. E só que eu era reta, não tinha peito. Então, cheguei no primeiro dia, fui pôr peito. Olha que maluco. Cheguei pro meu médico, saiu do aeroporto, fui direto pra clínica. Ah, eu quero colocar, quero colocar, porque eu tenho que gravar a fita do Big Brother, eu quero gravar com peito. Nossa! Já foi fazendo tudo. O que eu maluco, eu armei a rede em frente do meu rancho, porque a câmera não segurava a carga, uma câmera velha. Meu pai teve que colocar uma extensão até a beira do rio, e eu não podia bater no barco, porque eu tava operada, não podia mexer os braços. E aí, eu falei, pai, vamos só, vou fazendo assim com a rede, só pra mostrar eu pescando. Só que, detalhe, assim, eu armei a rede em frente de casa, que era um lugar que os pescadores todos da beira do rio vêm entregar peixe ali. Então, é um lugar que tem óleo de motor, de barco, é um lugar que não tem peixe ali, é entrega de peixe de todos os lugares ali, de pescadores, das ilhas e tal. Sim. Eu armei a rede ali mesmo, quando eu fui puxar a rede, eu não consegui tirar da água, de tanto tilapia, em frente do meu rancho. Nossa! Parece que meus irmãos olharam e falaram, meu, você vai, você vai, certeza, aquela coisa tipo... Olha, cara, que sinal, de repente, não. Aí eu lembro que estourou todos os meus pontos dessa cirurgia, porque eu, na hora, adrenalina, a emoção de pegar um ano de peixe, nem lembrei do silicone. Aí eu lembro que eu agachei, assim, no chão, peguei uma tilapia e falei, Bial, espero ser fisgada por vocês e gosta de tilapia. Falei um negócio assim, sabe? Tinha umas tiradas, assim, meio... E caindo a gargalhada, sabe? Ah, mas que deu certo, colou! E aí foi muito doido, quando a produção chegou lá em casa, aí mandei a fita. Mandei a fita, eles não ligavam, não ligavam, meu pai falei que era armado e nada, nada, nada... Aí eu fiz um casting em São Paulo, passei pra essa agência que eu queria da Alemanha. Minha passagem tava comprada pro dia 7 de janeiro. Dia 3 de janeiro a produção foi me buscar em casa. Olha que maluco. Mudou completamente o destino. Nossa... E eu lembro que quando eles me ligaram, eu gritava muito, ele falava, você não pode falar nada, senão você é desclassificada. E tinha um monte de pescador lá em casa, falava, eu vou pra Alemanha, tipo, invento outra história pra não contar. Ah, tá, nem pra galera que tava lá. É, e eu nem tinha... E o cara falava, não é certeza, você ainda vai passar por um monte de teste, eu já gritando igual uma louca, sabe? Que maluco é isso. Não, beleza, mas eu vou mesmo, qualquer jeito. Desde a hora que me ligaram, eu falei, eu tô dentro. Sabe aquela confiança assim? Que da hora, Mariana. Já falei, eu tô dentro, não duvidei em momento nenhum, assim. Que massa, velho. E ainda bem, né, mano? Que deu tudo certo. E a produção, quando foi me buscar, fez eu provar que eu pescava. Levei eles pra beira do rio. Fez você pegar uns peixes lá? É, armei a rede, pesquei estilápio, tirei filé. Tanto que os vídeos que ficavam passando, era eu pescando mesmo. Eu pilotando o quarentão que eu tinha de polpa. Levei a produção sozinha pra beira do rio. Que da hora, mano. Cara, que doido. A gente vai voltar nessa ainda, eu quero saber mais esse lance da pesca. Mas não posso deixar de perguntar do BBB ainda. Mas e aí, lá dentro. Beleza. Acho que... Vocês tiveram esse momento, assim, de chegar e falar, velho, eu não acredito que você tá aqui, mano. Eu tive. Você mandou na lata. Na lata. Falei, você foi a primeira... A maior burrice que eu fiz, né? Você foi o primeiro amor da minha vida. Eu sempre fui muito direta, assim, sempre. Você entregou tudo. Você foi o primeiro meu amor platônico. E ele não sabia? Não. Imagina, eu acho que ele fosse a louca, vai se jogar da ponte, né? Se eu terminar com ela, ele ficou com medo. Uma pessoa chega e fala, lá, tem a sua foto guardada desde os 14 anos. Meu Deus do céu. Acho que ele ficou com medo de mim, na verdade. Falei, acho que é melhor pelo menos um. Aí, ele tava numa... Não queria namorar sério. Então, a gente tinha acabado de sair num relacionamento, eu também. Só que a hora que eu vi ele... Aí, eu fui falar pra ele. Falei, ó, você foi apaixonada. Tenho foto sua nos meus papéis de carta. Aí, foi amor bonitinho. A gente beijou. Aí, nós ficamos... Isso lá no programa? É, lá dentro. Ficamos de namorico. Eu apaixonada. Parecia que... Aquelas meninas de... Conto de fadas, de colégio. Eu achei que eu tava vivendo um conto de fadas. Assim, total. Por que louco? E foi muito legal, porque assim, ele me deu muita segurança dentro da casa. Principalmente, nas primeiras três semanas, pra mim, foi primordial. E você chegou no final, né? Cheguei. E assim, ele me... Tanto que a hora que ele saiu, mesmo a gente não estando mais junto, e acontecendo tudo o que aconteceu, eu senti um buraco na hora que ele saiu, porque querendo ou não, era um companheiro ali dentro. Lógico que dava... Você já conhecia, que sabia que você podia confiar, né? Independente de qualquer fita ali. Caraca, velho, que louco, mano. Isso foi bem maluco, assim. Aí, eu me declarei, a gente acabou ficando, depois ele terminou, aí eu chorei. Nossa, foi uma história... Mas o público comprou a sua treta, hein, mano? Pô, galera, ficou... Falei pra ele, não gostei do que você fez com ela, dias dentro da rua, mulherada ali. Tem gente que fala ainda? Hoje, dia, sim. Nossa, eu queria te bater. Hoje, assim, mudou. Depois que a gente foi pro PowerCumble, principalmente, quem acompanhou a gente lá dentro, foi muito legal. Não, e acho que assim, lá dentro também, né? Até no BBB mesmo. Mesmo no começo. Acho que é muito a flor da pele ali também, né? Então, assim, a galera acaba comprando umas coisas, mas tem por trás de toda a história de vocês. E que lindo, mano. Que da hora que... Eu lembro que ele terminou, aí, três dias. Eu lembro que a gente... Ele falou, ah, não quero mais. Melhor a gente parar por aqui. Acho que ele viu que o negócio foi ficando sério, né? E eu, cada dia, mais apaixonado. É, porque de repente, sei lá, acho que vocês queriam curtir ali, né? Era a pessoa certa, mas acho que no momento ali... Ih, que bom que foi do jeito que tinha que ser. E vocês estão juntos até hoje. Eu falo isso, acho que se a gente tivesse ido até o fim juntos, não tinha dado certo. Foi bom ele ter saído antes, vivido tudo que ele viveu e depois me reencontrar. Tudo foi perfeito. Mas e aí, depois que vocês saíram do BBB, vocês já engataram ou como é que foi? Ah, eu saí, aí ele foi atrás de mim. Assim, a gente... Minha mãe fez uma festa em São Paulo e convidou os ex-BBBs da minha edição. E ele foi. Mineiro, cara de pau. Que cara de pau! Foi lá na festa, na verdade, na minha tia. Aí meus primos ficavam soando dele e ele ria. Meu pai e minha mãe sempre gostaram muito dele. Que massa, velho. E quando a gente estava lá dentro, minha sogra e minha mãe já se falavam por telefone. Bom, se por eles, eu não sei. Mas por nós aqui está tudo certo. Ah, então... Aí eu lembro que minha mãe chamou ele e quando ele entrou no apartamento, ele falou um susto. O que você está fazendo? Ele falou, ah, eu vim aqui na festa. Como que ela viu só uma participando da festa aqui? Aí logo em seguida a gente se encontrou de novo e acabou ficando. Então até hoje. Que massa! 17 anos. 17 anos e 4 filhos. Eu fui morar com ele um mês depois. Olha que maluco. Ah, mas... A gente já estava morando junto. Ah, mas aí não tinha... Foi muito rápido. Não tinha mais dúvida também, né? Já estava... Pô, depois de tudo, desse rolê todo, não tinha como ter dúvida, né, Mariana? Era pra ser, velho. Que doideira. E na sua edição? Você conversa com o pessoal ainda? Tem alguém que você mantém contato? Ah, tem. Tem? É mesmo? E a gente acaba fazendo amizade que até com outros ex-BBs, né? Uma vez a gente gravou um clipe em São Paulo, um tempo atrás, a gente encontrou uma galera assim, o Domini, que eu não conhecia pessoalmente, o Rafinha, o Prior, de César, uma galera assim. Nossa! Foi animal, assim, foi muito legal. Que da hora, mano. Foi uma resenha mesmo. Que legal, mano. E é bom, né? Que vai aumentando essa família, né? Mas da edição nossa, eu falo com uma galera, o Carlão, a Inês, que é amigona minha até hoje, o Carlão, que era da minha edição, uma galera assim, que a gente conversa até hoje. Tem alguém que você não fala? Tem alguma treta, alguma coisa? Tem? Ah, tem. Tem, né? Tem. Pode falar? Tem uns quatro ali que eu não falo. Eu lembro o Irã, que é um cara que participou e ele, no final, porque eu mandei um voto nele, ele virou a cara e gritou comigo, assim, berrou comigo e nunca mais falou comigo, ele nunca mais eu vi, nem tive a oportunidade de falar. Ah, o Agostinho eu falo, é um querido Agostinho. Agostinho, cara! Agostinho, pô! Agostinho, gente fina. Agostinho, cara. Ah, que eu nunca mais falei, só na final, assim, que ela veio falar comigo, a Roberta, que ficou com o Dani. Uhum. Ah, isso que eu nunca mais tive a oportunidade. Ah, depois a Ju eu falei, o Dan também, que o Daniel, a gente finisse, falou, tem que estar no segundo lugar. O resto eu acho que eu falo com todo mundo. A Mara, fiquei um tempão sem ver, depois quando a gente teve no Power, ela fez vídeo pra gente, tudo aqui foi a vencedora. Que massa, é, eu lembro. Também a gente se falou depois, então, mantém a contata até hoje. E do Power Couple, assim? Nossa, Power Couple. Foi muito louco, né? É da hora, né? Muito. E, putz, cara, tem que ter uma sintonia ali, né? O campo, assim, mora, não que o Big Brother, dos outros amigos de lá também, muito mais antigos. Mas o Power foi uma coisa, assim, muito surreal também, muito maluca. E que foi muito, Léo, acho que eu tava, teve uma resposta maior pra mim do que o Big Brother, por incrível que pareça. O Big, mesmo tendo a proporção 20 mil vezes maior, eu não, eu tava numa época, assim, muito menina, 20 anos, eu não tava nem aí com nada que eu falava. Nem sabia o que que, sabe? Eu não tinha essa noção do que, né? Do que, eu fui natural. Não sei que é clichê isso, mas fui eu, como eu vou falar, eu estou sendo eu. E eu fui mesmo, sabe? E no Power, não, no Power eu já ficava meio assim, putz, mãe de quatro filhos, ficava meio com medo do cancelamento. Ah, tá, tá. Tinha um peso maior. Ai, meu filho tá vendo, putz, se eu for cancelada, que os crianças vão achar? Queria que ele sentisse orgulho de mim. É, mas, de certa forma, acho que... Né, o que você quer deixar. Então, assim, no Power eu ficava mais tensa, assim. Mas, mesmo assim, eu curti muito. Chegou a ser líder no BBB, alguma coisa assim? Três vezes, eu acho. É? Caramba! Duas ou três, eu não lembro. Bem no final fui líder. Ganhou carros, vocês falaram? Eu acho, eu não sei, depois vocês conferem aí, mas eu acho que eu sou uma das únicas mulheres, se não a única, eu não sei, tá, gente? Desculpa se tiver errado esse dado. Que não fui pra nenhum paredão, fui direto pro final do Big Brother. Eu nunca fui pra paredão. Sei que tem um homem, que é um homem... Vamos confirmar aqui. Pode ser até que tenha muito mais hoje, porque são tantos BBBs. Nossa técnica profissional no Big Brother. Confere, Gabi. Depois conferem no... Pode ser até que tenha muito mais, assim. Mas eu sei que até um certo ano, era só eu de mulher e um outro cara. Que tinha ido direto pra final. Caramba! Então você passou ilesa. Passou ilesa. Acho que eu tive três votos durante o programa. Não, mas é pra ter orgulho mesmo. Tinha que ter um troféu pra quem conseguiu passar. Porque você passava no Big Brother sem tomar... Três votos. Sem ir pra... É, mano. E pra não ir pra paredão, hoje em dia, por muito menos, aí a galera já tá se matando lá dentro. Gabi, alguma pergunta sobre o BBB que você gostaria de fazer? Com o torcedor, assíduo, levantou a torcida, fechou o ônibus, comprou camiseta e deu pra todo mundo? Você fez duas perguntas. É, cara, é essa aí. É, viu? Você acertou. Então, se tiver algumas aí, você vai soltando. Porque a Gabi gosta até hoje de BBB. Ah, eu gosto também. E aí, você acompanha? Ah, é difícil. Com quatro filhos é difícil eu acompanhar qualquer coisa, né? Minha TV vive na Patrulha Caninha. É isso. Tanto de cor, mas assim, eu tento. Eu tento, mas é difícil. Ah, imagina. Mas da hora. E o Power Couple, né? Agora, assim, é... Vocês chegaram em segundo. Ficaram em segundo? É, ficamos em segundo. De novo eu bati na trave. Caramba. Pô, mas... Mas e aí? O que vocês ganham? Um salário? Um salário? Um cachê? Alguma coisa? Lá no Power tem cachê. Tem cachê. No Big Brother tem um valor de ajuda, assim. Bem baixo. No Power tem um cachê que a galera recebe a Fazenda, o Power. Mas assim, não paga o seu trabalho que você deixa de fazer aqui fora. Mas assim, ajuda. E no final, sempre tem um prêmio. Eu acho que é 20%, mas no nosso foi 10%. Que eles deram de segundo lugar, né? Ah, tá. Lá, na verdade, o Power só ganha quem junta o dinheiro. Tipo, a gente só levaria... Ah, sim, sim, sim. Eu e o Dani, a gente juntou 980 mil reais em provas. Então, se nós ganhássemos, nós teríamos levado esse valor. Como nós perdemos... Não levamos nada. Nem 10%? 10%, não 20%. Como eu achei que seria, mas... Não foi 10%, 10% a gente levou. Ah, mas beleza. Já dá um... Já dá um aliviado. Já ajuda também, né? Já ajuda pra pagar umas contas ali. Já ajuda nas despesas. Nas despesas. Que legal. Mano, eu tô aqui ainda reverberando a história de vocês. Nossa, mano. Que legal. Muito maluco. Muito maluco, mas tem certeza, tem as mãos de Deus aí, sem dúvida nenhuma. Que era pra ser mesmo. E agora, Mariana, pra gente não... Não por menos, né? Falando de realities. Mas a gente falar um pouco sobre a história da pescaria. Você é pescadora profissional? Como assim? Eu cheguei a tirar a carteira da Marinha mesmo. A pilota barco, jet. Sim, mano. Eu tinha também a carteira. Era cadastrada na colônia dos pescadores na época, né? Olha que da hora. Então eu tinha, depois aí não usei mais, né? Tinha até um benefício quando a pescaria... Na época de Piracema, a gente até tinha um benefício que o pescador... Que o pescador tinha, né? Pra ajuda e tal. É porque tem época que você não pode pescar. É, sim. Tem época que você não pode entrar pro rio. E é bem difícil. Porque era um benefício, assim, muito pequeno. E essa pescaria era lá em São Manuel? Lá em São Manuel. E lá pega uma parte... Uma represa, né? Do Tietê lá. E aí a gente... Na verdade, meus pais tinham uma pousada. Meu pai ficou doente. Minha mãe tinha essa pousada. Foi tudo meio que junto. Meu pai trabalhava pra Secretaria de Estado. E foi mandado embora. Ficou doente. Acabou sendo mandado embora injustamente. Minha mãe também tinha essa pousada. E a pousada acabou falindo. Tudo junto. Aquelas coisas que acontecem, né? E vem tudo de uma vez. E aí a gente veio embora pro interior de São Paulo com a mão na frente e até atrás. E os barcos da pousada... Porque era uma pousada turística pra pesca mesmo. Na beira do Paranazão. E a gente nunca imaginou ser pescador. Mas a gente tinha os barcos. Voltamos pra São Manuel. E lá meu pai descobriu que tava pegando muita tilápia, lambari. E aí meu pai falou... Ou eu vendo os barcos. A gente vai comer um período aí. Se alimentar por um período. Ou tentar investir em alguma coisa. Ou eu vou tentar comprar umas redes pra gente tentar pescar. Só que no começo foi muito difícil. Todo lugar tem gente ruim e gente boa, né? Na vida. E aí a gente foi pra beira do rio. No começo os pescadores foram muito difíceis assim com a gente. Ah, arma a rede boiana ali que é bom. Armava, passava draga a noite e arregaçava as redes. A arma a rede é poitada ali que é bom. A gente armava e era só em rosco. Aí graças a Deus conhecemos os pescadores maravilhosos. Que a gente... Não, não, não. Arma ali que não é bom. Acho que rola um pouco. Aí conseguimos encontrar gente legal no beiro do rio que... Do bem. Não, do bem. Pesca ali que é legal, arma ali que pega. E a gente foi pegando as manhas. E aí saía meu irmão e a esposa num barco. Meu outro irmão com a mulher no outro. E meu pai, eu e minha mãe no outro. Então eram três barcos por água. Caramba. Então a gente assim... Aí morando num barraco de lona. Sem água, sem luz. Então a gente não tinha conta pra pagar ali. Então era pescar e pra pagar as dívidas que tinham ficado e comer. E aí a gente conseguiu quitar tudo super rápido. Com o dinheiro da pesca. Com o dinheiro da pesca. Que legal, cara. Conseguimos guardar um dinheirinho pra trocar de carro. Que a gente tinha uma Brasília e um Fusca. Eu brinco que o Fusca nosso era igual dos clinstos. Não tinha fundo, sabe? Meu pai falava, poça é de água. A gente erguia os peques, entrava tudo dentro. Então era isso, assim. Ficamos um ano e meio ali. Pescando na beira do rio, sem água, sem luz, sem nada. Tomando banho de rio. Saboava o cabelo, mergulhava, enxaguava. Fava de soliante natural. O sabonete caía na areia e ficava um grosseirão. E aí eu tinha parado de modelar. Porque como é que eu ia deixar a minha família naquela situação? Eu tinha ido embora pra me cuidar do síndrome do pânico. Saarei, melhorei. E aí só que eu falei, como é que eu vou deixar meu pai e minha mãe, meu pai mancando? Pra ir pra beira do rio. Eu armava a rede assim, que era espetáculo, como dizem meus irmãos. Eu armava super bem. Falava, eu vou ficar aqui armando a rede pro meu pai, né? E tirar a rede da água, que é pesado. E aí eu fiquei assim. Que da hora, velho. A gente tinha uma prática pra limpar lambari. A gente amolava assim a colherinha do café. Porque a gente entregava o lambari limpo pro peixeiro. Então a colherinha já arrancava o barrigado. Então era uma prática. Limpava assim, 300 quilos de lambari. Sabe? De manhã assim. Brincando. Surreal. Que da hora, velho. Aí um dia, alguém veio da cidade e falou... Corre que ligaram lá em casa, na casa da minha avó. Corre pra São Paulo e vai ter um teste no endereço tal, tal hora. Pra Coreia do Sul. Eu, do jeito que eu tava de escama, que a gente fedia peixe podre. Essa é a verdade. Não, fica mesmo. Minha mão era toda... Vinha essa guru podre na rede, peixe podre, você fica fedido mesmo. E aí eu lembro que eu tomei banho correndo de rio, naquela correria, lavei o cabelo. Peguei meu buque que tava dentro do armário, dentro do barraco. Olha que doideira. Um escarpão de salto. Peguei minhas maquiagens que estavam no necessaire, montei na Brasília Velha e vamos pra São Paulo. Eu e minha cunhada que era modelo também. Olha que doideira. De São Manuel já foi pra... Que largou a moda pra ficar com o meu irmão, pra ajudar na pescaria. Outra menina, nossa, porreta. Aí nós fomos fazer esse cast em São Paulo. Eu, minha mãe e ela. Minha mãe levou a gente de Brasília. Cara, que doideira. Aí cheguei naquele hotelzão gigante, ali perto da Paulista, bombando de modelo, né? Modelado, mais de 400 modelos. Aí eu falei, ah, vamos lá, né? Já tô aqui, né? Pele brilhando, pele brilhando de lambarina, tô aqui, né? Passa o perfume e vai. Aí eu lembro que eu entrei, assim, aí o coreano me viu da minha agência e falou assim, ah, eu quero ver ela desfilando. Aí a gente tem que pôr biquínio, porque eles medem quadril. Eu era uma vara, tem que ser seca pra procurar naquela época. Hoje mudou muito. Os padrões, né? A gente mudou muito nesse padrão, enfim. Mas naquela época era... Imagina, é mais seguroso, né? Aí tinha que ter 85 de quadril. Exato. Nossa. Aí eu lembro que ele pediu pra mim ver de biquíni, era cheio de luz, assim, onde os modelos estavam desfilando. Na hora que bateu a luz nas minhas canelas, era só escama. Aí minha perna brilhava. Aí eu modelava, ah, peixeira modelada. Ah, ela é peixeira. Fiquei com o apelido um tempão. De peixeira. De peixeira. Ah, dava risada. Foda-se. Aí eu passei no teste. Uma das únicas modelos. A peixeira passou. Toma. Dez dias depois eu fui pra Seul, sem falar uma palavra em inglês, sem comunicação com a minha mãe, imagina. Mas e aí? Não vai o intérprete? Vai alguém junto? Intérprete? As histórias, assim, a primeira vez que eu voei na vida foi pra Coreia do Sul. Imagina, começa daí. Nossa, pegou. Tinha entrado no avião. Rapidinho a viagem. Rapidinho, é, logo ali. A viagem faz muito com a carinha. Aí entrei no avião, a moça passa com a comida, aquilo no meu estômago roncando. Nossa, aquilo, uma fome, a comida vai, a comida vem. Eu até imagino. Aí a minha amiga falou assim, no meio da madrugada, ela falou assim, você não vai com minha amiga não? Uma menina que eu tinha acabado de conhecer, brasileira, que tava indo pra Coreia também. Você não vai comer? Eu falei, eu não tenho um real. Ela falou, minha filha, é inclusa na passagem. E eu morrendo de fome, achando que tinha que pagar. Nossa, que fita, né? Imagina, é perrengue de modelo. Porra. A agência falou assim, você vai chegar lá, eles vão te dar, sei lá, 50 dólares pra você passar a semana. Era uma coisa assim. Eu, ok. E aí, eu tinha 16 anos isso. Aí eu lembro que eu fui no banheiro, não sei se eu posso falar isso, que é meio negativo. Eu fui no banheiro, olhei lá dentro, cadê a água desse negócio? Nossa, eu voltei e falei pra menina, eu preciso fazer o dois e não tem água. Ela, não, pode fazer, pode fazer. Vai tranquila. Minha filha, você não tá entendendo. Não tem água na privada. Não vai. Pode ir. Entrei, tava dois meninos na fila, eu morrendo de vergonha. Quem disse que o negócio ia embora? Ela apertava flop. Falou, vou matar aquela menina. E o negócio, eu era que era puro, o negócio não ia e olha, eu quase morri de vergonha. Abri a porta, catizumbou tudo aquele avião. Senhor, eu sei que eu só paguei mico nessa viagem. Só paguei mico. Mas daí não resolveu? Como que você resolveu? Não, conta tudo. É lógico. Ela falou um começo, não vai terminar a história, eu já tô curioso. Eu fui indo no flop, apertando, peguei um tucho de papel e dei um empurrãozinho assim, dei uma ajudinha. Era isso que ele... Eu fui pra ela e falei assim, meu, você falou que o negócio ia embora. Ela, mas sempre vai, eu nunca vi isso. Eu falei, mas sempre vai. Sempre vai. Olha os perrengues de pandemia. Ah, mas perrengue chique, pô, para. Cheguei lá, voltei a ter síndrome do pânico, porque imagina, uma menina de 16 anos em Seu, fui morar com um monte de russo, ucraniano lá, a gente era amiga, né? Rússia, ucrânia, infelizmente não existia o que tá existindo. Caraca, mano, do céu. Morei com um monte de menina de fora e elas que me ajudaram, as russas, ucrânia, elas que me ajudaram a falar inglês. E pegava assim no apartamento, aí elas falavam o nome. Aí eu, ah, ok, ok, fui aprendendo assim. Falar na marra, ia pra casting, tinha uma moça que cuidava dos modelos, dormia com a gente, tudo. Essa agência eu dei muita sorte, ela era bem rigorosa e assim, bem cuidadosa assim, com a gente mesmo. Então, eu trabalhei horrores, assim, foi uma coisa surreal. Mas tive vários momentos de medo, de ir pro mercado, de me perder, não saber onde eu tô. Esses perrengues de vida aqui sozinha. Começar a chorar no meio do nada. Tem alguma história, assim, que, tipo, foi marcante pra você? Várias, várias. Pode estar uma ou uma. Ah, eu lembro uma história marcante, assim, de perrengue, você fala? É, uma de perrengue e uma que você falou, uma que, putz, nossa, esse foi da hora. Ah, eu acho que, assim, eu fiquei oito meses a primeira viagem. E foi muito difícil pra mim, ficar longe dos meus pais há oito meses. E foi, assim, extremamente difícil. Eu chorava muito. Eu tinha um disque man. E aí, à noite, quando me dava pânico, eu colocava, gente, Padre Marcelo Rossi, na época. Nossa, estouradaço! Então, eu dormia escutando ele naquela época que ele, né, as músicas dele foram lançadas. E eu amava, era porque me acalmava, assim. Eu falo, é só Deus nessas horas, assim. Eu rezava muito, pedia pra Deus. Sempre fui uma mulher de muita fé, assim, desde menina, assim, impressionante. E aí, eu pedia pra Deus acalmar meu coração. E acho que um grande momento, assim, pra mim, foi logo antes de ir embora. Eu trabalhei em TV lá, olha que doido. Fazia home shopping. Ficava mostrando suco, suco, tudo que tinha, só pão e pó, na TV. Não falava, só mostrava. Só ficava mostrando lá, gravava a noite inteira, um frio do cão nevando lá. E aí, eu acho que um grande momento, assim, foi antes de ir embora, que eu fiz uma campanha pra fila esporte, na época, assim, foi uma baita de uma campanha, saiu, assim, e naquela época que não tinha, né, essas coisas iluminadas gigantes, lá tinha, a Ásia na frente disso. E aí, eu vi um outdoor meu gigantesco, assim, foi um outdoor que eu fiz sem nada no corpo, só pintura e posição de corrida. Até mostrei na minha fita de inscrição do Big Brother, que é uma campanha muito bonita que eu fiz, assim, da fila esporte. Que massa, velho. Aí, foi um momento, assim, eu falei, nossa, eu consegui. Eu passei por cima de todos os meus medos. Que da hora. Todos os perrengues. Tem uma história bizarra lá minha, se eu falou de perrengue, eu lembrei. O vizinho tinha um cara que, tinha uma menina venezuelana que morava comigo no mesmo apartamento, isso na minha segunda viagem da Coreia. Aí, eu vim embora, a hora emocionada, a hora de ir embora, por causa dessa campanha da fila, vim pro Brasil, fiquei dois meses, já voltei pra Coreia, de tanto que eu trabalhei. Só que aí, eu fui por uma outra agência, que aí, eu já tava falando inglês, essa agência já era no centro, podia sair, eu já queria sair com a modelada, passear, podia ir nos templos, a outra era uma prisão, não podia sair, eles tinham medo de acontecer alguma coisa. E, realmente, foi bom pra mim, porque eu não tinha segurança nenhuma. E fora a responsabilidade também, né, da agência de... Nessa outra, eu morava num apartamentinho subsolo. Sabe esses de filme que a janelinha, tipo, aqui neva? Você só tem uma janelinha de fora. E a venezuelana falou assim, ó, tem um cara de terno e óculos que me seguiu. Eu achei que era o papo da menina. Falei, essa menina tá doida. O cara seguiu. Como é que ele é? Aí, ele tava de terno cinza, um óculos coreano. Aí, um dia, fui sair de noite, comprar sorvete. E eu, se eu passo perrengue, assim, de medo, eu dou risada. Eu não consigo me controlar de nervoso. Eu me nijo de nervoso. Aí, eu sinto alguém pisando, sabe? Você ouviu no pasto, atrás de mim, comecei a andar mais rápido, a pessoa começou a acelerar. Nossa, aquilo, eu já comecei a tremer. Imagina, nevando, eu chupar sorvete. Concei depois, o que que eu fui chupar sorvete de noite, quase? Que ideia foi essa? Mas, assim, lá, difícil ter essas coisas, né? Você não escutava falar isso. Saí correndo, apertei o passo, desci, o cara correu atrás de mim. Quase ele entrou dentro do apartamento, eu bati a porta na cara dele. Olhei pra trás, eu vi o cara de terno. Tipo, ele correu atrás de mim. Aí, eu peguei uma faca, olha que maluco. Eu sentei atrás da porta e fiquei gritando, chorando. Socorro, socorro. Sozinha no apartamento. E tinha um carioca que morava comigo também, um modelo amigão meu. E uma menina que estava na lan house, falando com a família. Que era na esquina. Meu Deus do céu. Só que os dois brincalhões chegaram e começaram a bater na porta. Eu achava que era o cara. E eu, ai, help me, help me, chorando em inglês, gritando. Achando que o cara ia arrombar a porta e me pegar. E que era o cara do eterno. E que era o cara que seguiu a menina, né? Que era um maníaco, sei lá. Não, quase morri, assim, do coração. Aí, eu escuto o Bruno, ele ouviu eu gritar tanto. Ele falou, abre a porta, Mari, sou eu. Quando eu abro a porta, os dois tontos, eu tinha achado um carrinho de neném velho. E ele pôs a menina dentro da minha amiga, brincando comigo. Que ela era um bebê. O cara já tinha ido embora. Só que o Bruno viu o cara de terno. Aí, o Bruno, o cara do terno, ele me seguiu. Corra atrás dele. Aí, ele foi. Pegou um cara de terno que ele viu na frente. O meu cara de terno, ele... Rodou o cara de terno, jogou o cara no gelo. E bateu no cara de terno. Só que, na hora, a gente viu que era o nosso vizinho. A gente achou que não era o cara. A gente achou que não era. Só que chamamos a polícia. O que a gente foi descobrir? Que era o cara, era o meu vizinho. Era o cara? O cara de terno, batia na mulher dele. E o cara que o Bruno rodou e brigou, era o cara. Primeiro, a gente assustou e ficou... Pegou um cara errado, né? Puta, já tô imagina. Eu falei, caramba, mano. E deu maior confusão, imagina. A gente ficou apavorado na hora. Aí, assim, o cara foi responder e ele batia na mulher. A mulher tava toda... O barulho também que eu ouvi... Várias vezes, depois eu fui ver... A gente escutava barulho de uma madrugada. Era ele batendo nela, sabe? Uma coisa bizarra. Nossa, que absurdo, velho. Aí, assim, eu morria de medo de sair, depois encontrar ele de novo. Eu fiquei, assim, super em pânico. Nossa, o cara é seu vizinho. Então, assim, essas histórias de perrengue absurdo que eu passei várias, assim. Imagina, uma noite eu lembro que começou a fazer barulho. Eu achei que era ele. Eu liguei pra minha mãe aqui, coitada. Mãe, eu tô achando que é o cara do terno. Que eu já tinha contado a história. O que o coitado ia fazer? Será que ele vai entrar aqui, minha mãe? Chama a polícia. Meu Deus, velho. Não, imagina o desespero, velho. Tá maluco. E aquilo, né? Tipo, putz, você tá em outro país. Não, você tá em outro... Meu, é, não é essa atmosfera, né, velho? Putz, eu acho que isso é o que mais me preocupa, assim, às vezes. Eu falo pra minha mãe, eu falo, mãe, como é que você deixou... Eu falo, se a Anitta quiser ir, ou os meninos... Eu falo, acho que eu vou junto, porque... Você deixaria com 14, 16... É, porque eu acho que é condição também, né? Depende muito do que você... A relação que você tem com o seu filho, assim. Eu acho que... Não sei, é difícil proibir também, né? Mas eu acho que uma parada que você falou, que eu acho que é essencial, assim... É esse suporte que você teve, né? Querendo ou não, tipo assim, a agência, as pessoas com que você trabalhou... Com que você se relacionou... Eu acho que até os tempos eram diferentes. Agora, hoje em dia, eu acho que, assim... É muito complicado, né, cara? Tipo... Ai, mas assim... Se eu for ver, foi uma baita experiência de vida. Demais, meu! Quanto você cresceu, tipo, em pouco tempo... Quanto eu superei meus medos... Já, mas minha mãe falasse pra eu ir, sei lá, pro Batuba, com 14 anos sozinho... Eu já não ia, velho! É muito louco! É muito louco isso aí, porque... Além de, assim... Você ter uma pessoa, né? No caso, a sua mãe, que ela confiava, claro... Ela se desprendeu, acredito, de algum sentimento pra... Ai, eu tenho que deixar ela aí... Porque era o seu sonho, de certa forma... Mas teve essa parte também que você foi muito responsável, né? Você teve... É... Todo esse entendimento de que... Putz, o sofrimento tem que valer de alguma forma. E valeu, mano! Valeu demais! E uma pergunta sobre esse trabalho que você fazia... Tipo, era cachê fechado? Era por peça? Era por campanha? Como é que funcionava? A gente ganhava por hora. Nessa época que eu modelei lá, era por hora. E lá você tem que ser rápida pra trocar de pose... Porque se você é modelo lerdo, eles já não te pegam. É mesmo? Como se... Change pose! Porque você tem que ser uma máquina pra fazer pose... Porque eles clicam correndo... E em uma hora faziam um catálogo, assim... Gigantesco! É aquele negócio mesmo, tipo... Fica assim, fica assim, fica assim, fica assim... Change pose, vai! Change pose! Aí troca a roupa! Aí era assim... Eu fazia três, quatro catálogos num dia... De calçadinhos... De jaqueta... De um monte de coisa! Mas tipo... E aí, se eles pagavam por hora... Tipo, não era... Não era meio ruim isso? Não, foi uma época bem boa, assim... Porque eles queriam... Tipo assim... Tinha que fazer logo, fazer rápido... Sim, mas era bom também... Porque era rápido e você já ia pra outro trabalho... Ah tá, daí você podia fazer mais jobs também... Aí você podia fazer quatro trabalhos num dia... Três trabalhos... Nossa... Nossa, tinha dia que o meu cabelo chegar... De não ter mais pra onde puxar o cabelo... Tão dolorido... Que enrolava e depois alisava e depois enrolava e... Sabe, era... Que o meu cabelo sempre foi muito forte, assim... Porque senão não tinha... Tinha um modelo que só ficava um fiapo, assim... Que o meu cabelo não resistia... E questão de alimentação, assim... Essas paradas, vocês sofriam... Primeiro mês eu quase morri pra comer... Porque eu não levei nada... Quando a primeira vez que eu fui... Na segunda vez que eu fui... Eu levei até a Panama de Pressão... Levei mais de 10 quilos de feijão... Você não acostumou ou não... Não tinha feijão... Eu morro de... Eu amo arroz e feijão... Brasileira, raiz... E na segunda vez que eu fui... Foi muito legal... Eu levei uma malona de feijão... Eu já levei, assim, calculado... Pro tempo que eu ia ficar... E cozinhava feijão pra modelada toda... Que da hora... Banana também era preço de carne... Eu comprava bife... Eu comprava banana... Foi a primeira câimbra que eu tive na vida... Foi na Coreia... Porque eu amo banana de todo jeito... E eu como banana picada no resto de feijão... Sabe, assim... Sempre comi... Todo dia... Chego lá e não tem banana... Nossa... Quase morri... Eu sonhava com banana de noite... Eu tava comendo banana... Aí... Tive câimbra... Não sabia o que era câimbra... Eu achei que eu tava perdendo a perna de madrugada... Primeira câimbra que eu senti... Nem me fala... Na panturrilha... Aquele nó, né... Nossa... Mas, assim... Alimentação... Muito difícil... Na primeira vez que eu fui... Era muita pimenta... Mas depois eu aprendi... Eu cozinhava pra mim... Aí eu tirei de letra... E na China eu comia de tudo... Nossa... Eu adorava experimentar tudo... Experimentou mesmo... De tudo... Foi com... Carga coragem... Eu fui pra Pequim... Até esse pedaço... Eu coloquei na fita do Big Brother... Eu fui pra Pequim... Porque toda vez assim... Antes de vir embora... Eu tirava uma semana... Pra conhecer o país... A gente não tinha tempo de fazer nada... E aí como eu tava em Guangzhou... Que era perto... E eu trabalhava muito Guangzhou... Hong Kong... Aí eu falava... Vou tirar uns dias... Pra ir pra Pequim... E depois vou embora... E aí tinha umas barraquinhas... Que eles pegavam os bichos... Prata... Grilo... Escorpião... Você chegou a comer uns... Espetava e fritava... Comi todos... Qual que você mais gostou? Era de puta... Eu e um gringo... Quem comia mais bicho diferente e exótico? Chegou no outro dia... Uma bola no meu braço... Dessa altura... Uma puta alergia... Taque antialérgico... Ó... Escorpião é muito bom... Comi o escorpião... Nossa senhora... É aquele pretão? É... E eles pegam um vivo... Cascudo... Aquelas latas fervilhando assim... Do escorpião... Espeta... E joga na gordura... Mas você come tudo? É caro viu... Não é barato não... Espetinha... Negócio assim... Era eu e um gringo disputando... A gente comprava espeta... Ele comia um ou comia outro? Comia um... Grilo... Gafanhoto... Mas o escorpião você come inteiro? Come tudo? É fritinho... Fica uma bandeira crocante... Até o... Tudo... Fala como se... Tranquilo aqui... Farofa... Coma farofinha aqui... Coma farofinha de escorpião... Quem nunca? Ah... Eu acho que eu comi escorpião... Isso que eu acho legal... Exatamente... Exatamente... Eu te admiro... Demais... Você não tá ligada... Porque... Tem vídeo disso... Você acredita? Você comeu escorpião? Eu comeu nessas barraquinhas... E que gosto que tem? Eu filmei... Lembra um pouquinho... Lembra um pouquinho assim... Camarão... Terra... Os fritos assim... Lembra um pouquinho... Nossa... Mas não é venenoso... Essas bagulhas... Bom... Esse caroço que saiu deve ser... Tá aí... Tá viva... Firmona... De boa... Deve ser do veneno... Sei lá... Alergia... Qual o bagulho mais maluco assim... Que você comeu lá... Que você achou... Tipo... Fora esses que eu acho bem maluco... Eu acho que... Teve uma coisa que eu não tive coragem de comer... Os caras... Cérebro de macaco eles comiam... Nossa... Nossa... Eu ia falar zoando... Falei... Cérebro de macaco... É cérebro de macaco... E também na Coreia... Eu lembro que tinha um restaurante... Que... Servia cachorro... Eu fiquei indignada... Meu Deus... Porque eu amo... Eu sempre fico cachorrento assim... Aí eles... Ai... Mas é um cachorro que a gente cria... Não sei hoje... Hoje nem sei se... Não... Ainda rola um pouquinho lá ainda... Infelizmente... Mas era um cachorro que era criado para aquilo... Não é um cachorro que eles pegam na rua... Como é que você cria um cachorro para fazer isso? Só que aquilo eu fiquei assim... Arrasada... Porque eu sempre tive 10... 13 cachorros... É, né? Quando eu comecei a namorar o Dani... Eu tinha 13 cachorros... Eu e ele... Ah, gente... É cachorrinho também... Eu sempre fui cachorrinho... Eu amo... Eu sou pai de pet... Eu sou pai de pet... Cara... E uma parada muito legal que eu vi assim... Que... É... Queria que você descrevesse um pouco... Se você conseguir... Você foi no Jô, né, velho... Foi no Jô Soares, velho... Que da hora... Três caras que eu tinha assim... Loucura para conhecer... Acho que eu falei isso para o Jô... Ele e o Faustão... Que eu queria conhecer de perto... Para ver se eles eram legais mesmo... Que eu admirava muito... O Faustão, o Jô... E o Serginho Grosman... Você conheceu os três? Final das Horas... Várias... Assim, umas três... Quatro vezes o Final das Horas... Que da hora... Os três... O Faustão eu fiz a dança dos famosos... Então eu ficava ensaiando... Putz, verdade, mano... Ele sempre brincava... A prefeita de Botucatu... Eu nasci em Botucatu... Mas me considero São Manuelense... Sabe aquelas... Ah, você é... Você fala que você é de Botucatu... Eu nasci, mas assim... Eu sempre falei que eu sou de São Manuel... Mas quem é que você fala... Ah, você fala que você é de Botucatu... Não sou... Fica o pessoal com ciúme... É... Mas eu sou eu... Me considero São Manuelense... Sou a minha letra de lá... Amo Botucatu também... Aham... Mas... Já tem a chave da cidade de Botucatu... Lembro que eu ia no Faustão... Assim, o dia do Jofo... Também foi demais... Nossa... Fiquei dois blocos no programa dele... Cara, sensacional, velho... Você fala... Meu, eu tô sentado... Igual esses dias... Uma atriz que eu assim... Fez parte da minha infância... Que na... Quando a gente era criança... Eu via muita novela, né... A gente via... Tudo que é tipo de novela... E ninguém tava nem aí... Tava tudo ok... Qualquer cena que você... Sim, sim... Nem assimilava direito... E eu assisti muito a Vera Fischer... Eu admirava... Admiro muito... E ela teve no Manhã na Band... E assim... Esses dias... Eu vi... Eu vi uma foto... Ficou o Lucas... Eu... Ela do meu lado... Acho que é a mesma sensação... Quando eu tava do lado do Jô... Olhando assim... Gente... Tudo lá... Cara... É de verdade? É muito maluco isso, né... E hoje eu tive essa sensação... A gente fala... Meu Deus... Jô Soares... Tanto que você sabe que o dia que eu publiquei... Muita gente não sabia que eu tinha ido no Jô... E muita gente comentou no direct... Ou ali mesmo... Nossa... Que pena que eu vou morrer sem ser entrevistado pelo Jô... Cara... Eu imagino... Eu imagino... Sonhava em ser entrevistado pelo Jô... Muito louco... Nossa... Eu acho que é... Sei lá... É demais... Era uma honra, né... Cara... Você ter a oportunidade do cara chegar ali... Do cara querer saber de você... Eu morri de medo das perguntas que ele ia me fazer... Eu ficava... Meu Deus... O que será que ele vai perguntar... Fiquei maior tensa, assim... Não... Foi tão gostoso... E pra ficar dois blocos, né, mano... Muito legal... Tem que ser ali... Tem que render, né... Eu fui na época que a banda tava completa, né... Nossa... O Bira, né... O Bira, o Derico... O Derico... Que eu era sensacional... Que da hora, mano... Muito legal... Nossa... E o que que passava, assim, na sua cabeça, assim... Eu fiquei, assim... Super orgulhosa... Você recebeu o convite, assim... Recebi... É... Recebi o convite deles... Dos meus pais estarem assistindo... Minha avó e meu avô, assim... Nossa... Você fica, né... Que virada, né... Acho que a palavra é orgulho... Gratidão, assim... De poder proporcionar isso pros meus avós... Sabe... Pro meu pai, enfim... É... Tipo... Meio que é uma conquista também, né... É... Tipo... Meu... Só olhar o... Queria falar mais uma vez... Tipo... O rolê que você fez... Tão cedo você começou, né... Dentro de uma coisa que você acreditava... Tipo... Que nem a gente fala assim... O naveia... É justamente, às vezes, por causa disso... Porque... Mano... Tá na veia, velho... Então, tipo assim... Você sabia que aquilo tava na sua veia... Que... De modelar... Então você foi acreditando naquilo... Desde o... Do início... A sua família acreditando junto... E mesmo nos caminhos aí que você escolheu... Você conseguiu... Isso que você falou, assim... Família, né... Família é tudo nessa história... Puts, mano... Acho que, assim... Esses dias eu fui numa loja... Passar com a outra menina... Falei... Ah, minha família não acredita em mim... Eu falei pra ela... Falei assim... Sua família não acredita em você... Você acredita em você... Vai ir pra cima no sonho seu... Lógico... Falei pra ela, né... Mas, assim... Já é difícil você ter na família te apoiando... Porque nada é fácil... Agora você ter... Não ter é pior ainda, né... Exato, cara... Eu tive a sorte... De ter uma mãe e um pai que sempre me apoiaram... Meus irmãos e... A família toda, assim... E... Isso foi uma sorte mesmo... Eles estarem ali do lado... Vai em frente... Vai seguir seu sonho... Vai... Nunca botaram areia, assim... Pelo contrário... Vai, vai, vai... Sim, mano... Você é louco... Só de sua mãe ir soltar você no mundão com 14 anos de idade... E até hoje, assim... De soltar que eu digo assim, né... Tipo... Confiar e falar... Não, vai lá... E até hoje, assim... Quando eu liguei pra falar da band... Ai, nossa... Tá rolando um negócio com a band... O que vocês acham? Nossa... Até hoje... Tanto meu sogro... Minha sogra... Minha mãe... Dani... Nossa... Ele me apoia em tudo, assim... Então eu sempre tive sorte, assim... De ter eles do meu lado... Me sustentando ali, né... Putz... Um suporte, né... Um suporte, né... Que é surreal, assim, né... Que legal... E eu até vou falar aqui... Vou revelar... Não sei se eu poderia... Mas eu vou falar... O Daniel veio acompanhar hoje a Mariana aqui... E pra gente, de verdade... A gente ficou assim... Foi um bônus... Acabou sendo um bônus... Porque... Ouvir tudo isso e ver vocês... E... Era o que a gente imaginava também... Que a gente até falou... Ela falou... Será que ele vai... Falei... Gabi... Aham... Eu acho que ele acompanha, assim... Ele apoia... É nítido isso... Tipo assim... Ele se apoia demais... Então, tipo... Acho que, meu... Acho que sim... Porque eu falei também... Falei... Acho que... Né... Questão de vir à noite e tal... De você que dirigir... Falei... Não... Marido e mulher, pô... E, assim... Putz... Muito legal... Agradeço vocês por isso, assim... A gente tá sempre um do lado... A gente é muito companheiro... E é lindo ver isso aí... Essa... Essa sinergia... E esse apoio... Que, assim... Tá junto é fácil, né... Agora, apoiar, acreditar... E dar esse suporte todo... Pô... Muito legal, cara... Parabéns mesmo vocês... Tá junto é fácil, não... É difícil... É... Eu falo... Os casais falam... Nossa... Casal perfeito... Eu falo... Gente, não tem nada de... Casal perfeito, não... Papai, não... Eu falo... Minhas seguidoras... Não tem nada... Sabe por quê? Se a gente fica... Não... Romantizando, né... É... Você pega a rede social, assim... Tem tanta rede social... Que parece que é... Você fala assim... Será que é desse jeito? Sim, sim, sim... Mas as pessoas, às vezes... Elas criam, né... Falam... Nossa, minha vida é muito ruim... Perda a vida daquele cara ali, né... Fica um comparativo, né... Exatamente... Mas não é assim, né... Não é o que você imagina... Não é o que a gente vê só, né... Eu sempre falo isso pra minhas seguidoras... É óbvio que a gente briga... É óbvio que a gente discute... É óbvio... Gente, casal normal... Ser humano... É óbvio que se desentende... De vez em quando... Tá ok... O segredo é se... É entender de novo... Sim... É conversar de novo... É falar, ó... Tá tudo bem... Tudo bem... Vamos em frente... É querer continuar junto... Em frente... Exato... Seguir em frente... É... Acho que é isso... Sabe... Então assim... Falo não romantiza... Porque... Não fica... Senão vocês vão achar que a vida de vocês... Não é isso não... Tem problema... Toda família tem problema... Toda família tem... Seus tropeços... E é assim, gente... Não, porque às vezes... Olha, né... Falar... Não, olha... Gente... Mas eles são famosos... Não, olha lá no Instagram... Nossa, corpo perfeito... Gente... Não é assim... Calma... Não é assim... Não, isso que você falou... Tipo assim... Tem muito essa vitrine, né... Que assim... Querendo ou não... Pela posição de vocês... Por ser figura pública, né... Vocês acabam tendo essa vitrine de tipo... Nossa... Mas tem a parte... Né... Que vocês não mostram o que vocês vivem... E que não dá pra... Que não é pra... É intimidade... Que tem briga... Tem discussão... Tem a mesma coisa... Mas a gente é muito parceiro mesmo... Assim... Pra toda hora... Mas isso que você falou... Eu acho que é o... Além do diálogo... Né... Claro... Diálogo é essencial... Mas acho que você falou uma frase aí... Que é o que eu uso também pro meu relacionamento... É você querer... É... Então assim... Porque você pode acordar amanhã e não querer... Ah, não quero mais... Então... Ué... Acabou... Não adianta um lado só querer... E quando a gente não quer uma coisa... A gente não inventa um monte de... De desculpa... De qualquer outra coisa... Pra não querer... Ou então a gente se coloca indisponível... De todas as formas... E desiste, né... Desiste de querer... Então acho que assim... A gente... Do relacionamento... A gente dá motivos pra essa pessoa querer... Ficar com a gente todos os dias... Não querer, né... Nossa, que bonito isso... Acabei de inventar... Não querer... Acabei de inventar... Fiquei bonito... Isso eu vou colocar na frase de bio do meu Instagram... Segura essa... Tô inspirado... Fazer uma tatu assim... Ah, gente... Fazer minhas costas... Tô brincando... Agora eu vou fazer uma pergunta aqui... Daniel, não briga comigo, tá... Depois você vai assistir esse episódio... Mas... Falando um pouquinho dessa parte de vocês... Assim, relacionamento... Tem alguma coisa que ele faz que te irrita? Várias... Ou ele fala tipo toalha na cama? Não vale... Toalha... Eu não passo mais roupa em casa por causa dele... Porque eu passava roupa antigamente... Arrumava as pilhas certinhas... Ele ia puxar a última... E levarava tudo... Aí um dia eu falei assim... Nunca mais você vai ver eu pegar no ferro... E nunca mais eu peguei... Agora eu ensinei... Nem me assuncionaram... Deixa eu passar pra ele bagunçar não... Eu bate bem... Otimiza o tempo... Põe bastante amaciante... Bate várias vezes... Pendura no varal ou no cabide... E fica perfeito... É só você passar com a mão enquanto a roupa tá quente... Ela fica intacta... A gente passa em casa sem camisa... Vestido de ferro... Vestido assim... Coisa que tem mesmo aqui... Toalha em cima da cama... Essas coisas não... Você irrita... Várias... Jogar um chinelo pra um lado... Tinha o outro pro outro... Deixar no meio do quarto... Também... Então beleza... Lembre só de a gente cortar isso aqui pra minha esposa não ver... Porque senão ela vai ver... E ela vai parar de... Você falou agora... Você falou uma prova do Power... Que foi muito engraçada... O Gugu falou assim... Mariana... Você sabe qual é a pilha dele de roupa? Na hora eu sabia... Eu acertei na hora... Ela que tá bagunçada... E ele foi tão esperto... Que ele... Óbvio que ele... Ele podia ter dado uma... De louco... Ah... Eu sou organizado... Eu vou dobrar... Ele deixou assim... Massarocado... Que é o jeito... Aí na hora que eu bati o olho... Eu falei... Essa pilha é a dele... Acertei... Na prova... Sorte que ele foi... Ele foi... Sorte que... Sorte que ele foi ele... Sorte que ele foi ele... Sério... Foi honesto com ele... Eu falei... Não... Se for... Se for... Eu deixaria assim... De qualquer jeito... Na hora que eu vi assim... Virada a pilha... Eu falei... A dele... Não, mano... E no... Nesse reality... Tem que ter essa sinergia... Você acha que não tem um monte... Muita... Você acha que não tem um monte de coisa que irrita... Que eu faço... Eu ia te perguntar... Você consegue confessar alguma fita? A gente é chata pra caramba, gente... Nossa senhora... Não... É a gente também... A gente assume... Ai, fica... Tem hora que a gente fica mesmo... Uma coisa que você... Agora... Vou te ajudar aí, Daniel... Depois... Manda um pix lá, hein, cara... Uma coisa que você sabe que irrita... Ou que você... Vou dar duas opções... Pra você falar uma coisa que você assume que você irrita... E uma coisa que você sabe que você irrita e você faz... Que eu fiz durante muito tempo... Hoje eu tento me controlar... Palestrinha... Ele odeia... Acho que eu tô do homem... Palestrinha... Eu sou da palestrinha... Sei lá... Ai, Daniel... Não, não, não... Ele... Vamos resolver... Ele é muito assim... Resolve e pronto... Como que eu vou falar... Didático... Objetivo... É, objetivo... Não tem... E eu não... Eu ia lá e me puxava... E ficava remoendo aquilo... Não, mas a gente tem que ficar falando... Vamos falar disso de novo... Que tem que resolver... Que tem que... Ele... Meu, mas já resolveu, amor... Tá tudo bem... Não, mas pra mim não resolveu... Não, mas... Porque você é isso... Porque... Nossa, é isso assim... Teve um dia que até eu falei... Gente, eu acho que nem eu tô me aguentando... Coitado... Então eu vou respirar calma... Vou dar uma maneirada... Vou parar... Porque senão nem ele vai me aguentar mais... Então assim... Óbvio... Tem essas coisas que a gente... E vai aprendendo com o tempo... Porque a pessoa não gosta... Aham... Né... E vai... É, mas o que você falou... Tipo assim... Que você vai entendendo... Porque na verdade... O jeito de falar... Você vai moldando... Às vezes não é que a gente faz de sacanagem... É, não... Tipo, propositalmente... É que a gente... Mais aí... Eu não sei se você atribui... É o que eu atribuo... Eu tenho crise de ansiedade... Você tem problema com ansiedade... Ah, eu sou ansiosa... Ele também... Então... Pra gente que sofre de ansiedade... Agora... Vou dar uma pesada no clima, gente... Mas daqui a pouco a gente retoma... Mas acho que pra gente que é... Não sei se não é tanto... A gente que tem ansiedade... A gente quer resolver logo... Ah, eu sou... A gente não quer ter dúvidas sobre a situação... Então quanto mais tempo fica... Sem conversar e sem falar... Ou tipo... Não, pra mim tá resolvido... Então já era... Eu falo... Não, mas deixa eu fazer as minhas considerações... E aí... Parece que falta isso, né... Eu sou do tipo... Que se eu sou sua amiga... Se você falar alguma coisa... Que eu achei que você tá meio assim comigo... Enquanto eu não falar com você... Eu não durmo... Enquanto eu não te ligar e falar assim... Ó... É isso... O que aconteceu? Você viu que você falou meio assim comigo... O que que eu te fiz? Eu acho que amigo de verdade... É isso... Se você é meu amigo... Você vai falar... Mariana, não gostei de tal coisa... Aí eu vou falar... Desculpa... Ou eu fiz de propósito... Fiz, é... Ou eu falei porque você tinha que ouvir... Resolve... E amizade é isso também... Péssimo igual no reality... Não, porque as pessoas ficam... Não, porque as pessoas... Tem uma pessoa no meu reality... Porque as pessoas... Nossa, tem uma coisa que me irrita... Tem alguém desse reality que eu vou trocar... Que fica... Não dá nome aos bois... Sabe tipo... Ah, porque as pessoas ficam falando... Indiretinha... Nossa, isso me tira do sério... Chega em mim e fala... Mariana... Se é isso, se é aquilo... Eu prefiro do que... Fica aí... As pessoas... Aí você não sabe se é pra você... Não joga no ar... Não, e daí você pega pra você... Fala assim... Se a carapuça serviu... Ah, exatamente... Nossa, isso é uma coisa assim que me... Sem indiretinha... Direto... Ou falar de um filho... Nossa, isso aí... Não, daí acho que é universal isso aí... Assim... Não falar, pelo amor de Deus... Meu filho um dia estiver errado... Se um filho meu estiver errado... Um dia eu quero mais que fale... Não é nesse sentido... Não, claro... E sem conhecer... Estou falando de um fato assim... Que nem... Falar de uma coisa do meu filho do nada... Sem conhecer, sem... Aí o bicho pega... E que acho que... Aí você mexeu na... Não, aí você cutuca a rosa... E não... E filho é filho, né... Igual mãe... Mãe pra nós... Que é um pouquinho sagrado... Mãe é mãe... E eu imagino assim... Pra você ainda que... Tá ali na internet... Que você é bem... Bem assíduo ali, né... Você é bem ativo ali na internet... Então eu imagino que você deva receber isso também... Que deva chegar... Mas... Ah, é normal... Chega... Dá pra... Dá pra... Tu usava jogo de cintura hoje em dia, né, Mário? Sim... Ah, já estou chamando de Mário... Pode chamar... Tem que ter jogo de cintura... Tem hora que a... Não, pode chamar... Todo mundo chama de Mário... Mário... Muita gente... Tem que ter jogo de cintura... Porque as pessoas estão ali falando também... Não é por maldade, né... É por elas estão dando opinião delas... Enfim... Faz parte também, né... E eu escuto numa boa, assim... Às vezes o que eu acho que é demais... Eu falo... Acho que tá sendo demais... É... Dá uma maneira... Segura aí, né... Ou se a pessoa também às vezes fala com maldade... Ou é estúpida... Ou fala com grosseria... Fala... Não precisa falar desse jeito... Putz, cara... Tem N maneiras de falar as coisas... É... Porque hoje em dia, assim... Dá mais internet, né... As pessoas acham que estão... Escondidas, né... Então, tipo... Ela pode chegar ali... Acho que pode chegar ali... Falar qualquer coisa... Mas eu acho que é bem isso... Se as pessoas usassem esse filtro... Tipo assim... Meu... É só o que eu tô vendo, cara... Não é o que realmente é real... Né... Tipo... Às vezes julga por uma situação... Por uma coisinha que tá acontecendo ali... O contexto todo... Nossa, cara... E outra... A realidade é totalmente diferente... Do que a gente vive ali na internet... Né, mano... É muito isso... Bom... Antes da gente continuar o nosso papo aqui... Mari... Eu nem vou oferecer... Não sei se oferece... A mulher é modelo, gente... Como é que eu vou... Ah, mas eu sou boa de garfo, viu... Ah, é? Ah... É mineira, pô... Então... Mineiro, ó... Comer é comigo mesmo... Não, porque eu vou dizer... Quando a gente vai lá... Lá e passar quatro... Você tá maluco... Você tá maluco... Você tá maluco... Você tá maluco... Gente... Você não passa mal... Mineiro, né, gente... Mineiro gosta de acolher bem... É... E uma coisa que eles fazem... Pra acolher... É comida, velho... Verdade... Recusa comida de mineiro, pra você ver... Mesa grande, farta... Mesa grande, farta... Meu... E quantos... Nossa senhora... Bom... Olha lá, é pizza aí? Não é de Minas... Mas é os nossos parceiros... Abraço, Jussão... Esfira... Esfira, que delícia, adoro... Esfira da Milagio... Pizzaria, esfiraria... Milagio, pizzaria, esfiraria... Você que tá assistindo... O cheiro tá maravilhoso, hein... É que ainda não tem cheiro na TV ainda... Mas quando chegar essa tecnologia... Vocês vão saber... Gente... Deixa eu ver se eu tô mostrando certo aqui... Não tá dando ar lá não... Aí... Então... Pra você que está assistindo esse episódio... Ficou com vontade? Dá tempo... Tem muita conversa pra rolar ainda... Então... Você pode pedir a sua esfira... Sua pizza... Milagio... As redes sociais estão aqui... Telefone... Você entra lá... Troca a ideia que o Jussão... Pede... O... Seu... Seu alimento aí do dia... A gente tem aqui várias esfiras... A gente vai devorar... Delícia, adoro... Então... Hoje... Vou... Jantar com a Mariana Felice... Mas valeu mesmo... Pessoal da Milagem... Sempre fortalecendo os nossos episódios aí... Um abraço pra Jussão... Toda a galera... E você não deixa de pedir a sua promoção... Quase todos os dias... Que linda a caixa deles... Cheio de frases... Olha que legal... O Insta também... As redes deles... Nossa... Bem carinhosos... E tem muito carinho... Muito amor aqui... Nessas caixinhas que eles mandam pra gente toda vez... Demais... Valeu demais aí a galera... Mariana... Fique à vontade... Vou passar aí pra você... Se você quiser comer agora... A gente vai comer de verdade agora... Você é quem manda... Porque tem gente que fala assim... Nossa... Mas eu vou comer agora... Vou ficar com o dente tudo sujo... Eu falo... Ah gente... Aqui é o lugar pra ficar com o dente sujo... Pra ficar com a alface presa no vão do dente... Então vamos lá né... Não vou fazer... Não vou fazer a... Não faça desfeita... A mineira aí... E da hora... E vocês... Hoje se encontram em Passa 4 né... Sim... Moram lá... Em Minas... Moramos lá... Estadizinha tranquila... Sossegada... Acolhedora demais... Passa 4 é muito... Você já foi pra lá? Já... Nossa... Passa 4 é uma delícia... Eu amo... Muito... Eu sempre... Eu sempre gostei de morar no interior... Assim... Sempre... Desde criança... Apesar de ter morado em São Paulo... São Paulo... Ceú... Que era gigante... Você é louco... Eu sempre morei... Assim... Gostei de morar em cidade de interior... Adoro... Eu gosto... Assim... Eu acho que... Tanto eu... Ai... É bem melhor assim... Tanto eu quanto o Daniel... Olha lá... Tanto eu quanto o Daniel... A gente teve uma infância muito feliz assim... Sabe... De pé no chão mesmo... De subir em árvore... De brincar pra rua... Carrinho de rolimã na nossa época... Imagino... E eu acho que sempre nós dois sonhamos em ter essa... Dar isso pros nossos filhos... Sabe... Mesma criação... Mesma liberdade ali que vocês fizeram... Não tem uma cidade grande e não tem isso... Mas assim... E no interior assim... Você consegue proporcionar muito mais esse contato... Com a natureza... Com as pessoas... Lá na nossa casa tem pomar... Eles vindo... Né... Trepado no pé de fruta... Colhendo jabuticaba... Cerola... Então é uma coisa que a gente gosta de ver... Aqueles ralados no joelho... Exatamente... Faz parte também... E vai lá pra roça... Entra no galinheiro... E corre atrás das galinhas... Tá gostoso assim... De ver a molecada curtindo... Lá tem 14 mil habitantes... Passa 4 é uma cidade que... É turística assim... Tem muito turismo mesmo... O turismo... Tem muito turista... O turismo cresceu assim... Muito... Com os resorts... Os hotéis... Isso que eu ia falar... Lá tem hotéis pousados... Resortes lindos... Maravilhosos... Fora a gastronomia também... As competições que tem lá... Então assim... Passa 4 cresceu muito... Então eu que vejo assim... De 17 anos que eu tô com o Daniel... Ia muito namorar lá... Eu vejo a diferença assim... Como... Como a cidade expandiu assim... Não de... Só de construções... Mas de gente mesmo lá... Sim, sim... De turista... Você vê ônibus chegando... Interior do Rio... Interior... Tudo que é lugar... Então é muito legal assim... E com cara de... Total de interior... 14... Acho que tem 15 mil habitantes... Se eu não me engano... Nossa... É uma delícia a cidade... A gente conhece todo mundo... E... É gostoso demais morar lá... Nossa... Passa o cara vendendo leite... De manhã... Direto no latão de leite... É muito... Fora os doces, né? É muito legal... É... Nossa... É bastante produto artesanal, né? Muito... Então assim... Tem queijos... Nossa... Doces, mano... Fora que tem grandes empresas também lá... De laticínios... É... Empresas... Tem água que é conhecida em todo lugar... Refrigerante... Então assim... Eu ia perguntar... Tem muita empresa grande... A família de vocês tem uma indústria lá, né? A do Daniel tem, tem... Tem... Família... Na verdade... Quem montou essa empresa em Itaiandu, na cidade vizinha, foi o avô do Daniel... Olha que louco... Quer dizer... Ele comprou uma fábrica que já existia na cidade vizinha... Por isso é Guaranita... Que é de Itaiandu... Olha... E aí ele trouxe pra passar até a história linda que o Rafael... O tio Rafael teve na Band, no programa nosso... Sim... Eu cheguei a ver um pedaço... Se diz contando a história emocionante... Que legal... Que ele conta a história que a... Que a vó Dulce, que eu tive a oportunidade de conhecer, falou... Você tá comprando o quê? Ele... Eu tô comprando a marca e os funcionários... Que eu não posso despedir eles... E aí começou a empresa... Tem 60 anos pro aniversário... Caramba... E eu assim... Muito legal que eu acompanhei... Assim... De 17 anos atrás... Eu também vi a fábrica crescer muito... Meu... E é super forte aqui na região... Então você é um baita orgulho... Assim que a gente tem... A gente mudou pra lá por causa da fábrica... Que o Daniel foi... Né... Ser sócio... Junto com o meu... É o meu sogro, irmão e irmã... E aí tem os filhos do tio Rafael... E os filhos do meu sogro... Que estão hoje lá... Cuidando, né... Que é um... É uma coisa de família, né... É uma história familiar... Assim... Muito legal... Os funcionários têm muito amor de trabalhar lá... Então assim... Eu que acompanhei de perto... É muito bacana de ver... São mais de 60 funcionários... E fora outras empresas grandes... Que tem lá em Passa 4... Assim... Então crescer... Isso é muito bom pra cidade, né... Demais... É... E até assim... Você conseguir essas... Essas relações com os funcionários, né... Sim... Tipo eles se sentirem parte e tudo mais... E realmente... Eu conheço até um pouco da história... Mas por conta do meu pai... Meu pai era representante comercial... Então ele viajava bastante... Ah... E eu tenho uma... Eu tenho uma família em São Lourenço... Ah, o Daniel nasceu em São Lourenço... É mesmo... Que da hora... Meu... Minha mãe vive em São Lourenço... Minha mãe vive em São Lourenço... Direto... A gente vai muito pra lá... Até acho que foi uns tempos atrás... Minha mãe fez uma excursão... Pra Passa 4 também... Então direto ela tá pra aqueles lados ali... E eu conheci... Até Passa 4... E a história um pouco, né... Da história... É... Da... Da... Da indústria ali... Do Guaranito e tudo mais... É... Por conta do meu pai... O pai falava... Ah, a terra do... Lá é... Tem o Guaranito de Cibau... Não sei o que... E a gente via... Nossa, mas daqui do lado... Devia ter trazido... E super forte... Putz... Aliás, estamos... Estamos buscando patrocínio aí... Onde é que o Daniel... Onde é que o Daniel vier e ele traz? Vou falar pra ele... A gente vai lá... Até... Estamos buscando patrocínio... Guaranito de Cibau... Se estiver afim... Estamos aqui... Do ladinho do outro aí... Gente... E é uma delícia... E aqui o Vale abraçou mesmo... Nossa... Demais, cara... Demais... Porque... Aqui por um tempo foi... Joaninha... Ah, é? Vocês chegaram a... Não, não conheço... Vocês já conhecem a história... Da região aqui também... Aqui da cidade... É, de Tabaté mesmo... Daqui de Tabaté... Eu não lembro se era distribuidora... O Serginho... Existe ainda ou não? Não... Não... Não, mas aqui era muito Guaraná Joaninha... Olha só... Guaraná Joaninha... Guaraná Joaninha... Guaraná Joaninha... Eu não sei se era fábrica... Agora você é distribuidora... Espero que você não está falando besteira... Tabatianos ou tabatenses... Tabatianos não brinquem comigo... Eu sou Gino Membé... Então eu posso falar se eu estiver errado... Não é, Gabi? Você sabe... Ah, Isabel Membé? Não, não está bem... Ah, é a Gabi novinha... Esqueci... Ela é novinha... Ela não é Isabel Membé... Mas foi muito forte aqui... E depois... Não sei quanto tempo... Agora hoje em dia... Você vê de qualquer lugar, velho... Nossa, isso é uma delícia... O Guaraná... A água e tudo... Enfim... E pra lá também é muito forte, né? É, muito... No interior... No interior do Rio também... Uhum... Não tem muito... No Brasil inteiro... Ou não? Ainda não... Não? Não... Ainda... Vixe, tem muito lugar pra expandir... Mas é mais o Vale do Paraíba... Ali em região sul-fluminense... Uhum... E... Não sei... Logo chegar em São Paulo... Ali mais próximo de São Paulo... Não sei... Até onde pegar... E interior de Minas ali também, né? Nossa, interior de Minas ali... É bem forte... Mas que legal, meu... Parabéns aí pra todos... Da... Da família Guaranita Cibal aí... Legal... Muito interessante... Conhecer um pouquinho da história... Ô, Mariana... Deixa eu perguntar pra você... E aí... Em qual momento... Chega esse convite... Pra você apresentar o Manhã na Band... Pra você estar ali... Como é que foi esse desafio... Como que você... Você sabe que o Manhã na Band... O estúdio... É aqui... Era aqui em Taubaté, né? Uhum... E acho que agora tá reformando... Se eu não me engano... E eu lembro que eu tava em Passa 4... E o Abel... Que apresentava com o Lucas... Lembro... O Abel Freitas... Ele me ligou e falou... Mari, quer vim? Eu acho que tem uma fontinha... Embaixo eles... Dá uma olhadinha... Será que tem? Uma cantinha uva? Vamos ver... Uma olhadinha mesmo? Tem um refrizinho? Vamos ver... Eu lembro que o Abel me ligou... Não sei se pode tomar... Porque... Pode tomar? Pode... Não é mais... Os caras chegam com uma coca aqui... E falam... Pô, gente... Aí vocês quebram daí... Eu passo vergonha... Eu não convidava aqui... Não dá... Tô brincando... Mas eu lembro que... O Abel me ligou... Que toda semana... Eles convidavam alguém... Pra apresentar com eles... Era um negócio que eles tinham lançado... E ele e o Lucas convidavam... E aí ele me ligou... Se eu queria apresentar... Eu falei... Mas eu vou apresentar... Não sei apresentar... Como é que eu vou apresentar um programa? Fiquei super nervosa... Não, né? Mas topei... Cuidado... Nossa, tá? Mas topei... Vir apresentar o programa com eles... E vim... Sem assim... Nervosa... Porque eu não sabia o que eu ia fazer... Só que eu me senti tão... Assim... No dia que eu vim... Foi tão louco... Assim... Me deu uma sensação tão boa... Obrigada... Obrigadão... Tô tomando... Obrigada... Me deu uma sensação tão boa... Assim... De fazer aquilo... Eu me senti em casa... E aí eu fiquei com aquilo... Falei... Nossa... Foi muito legal apresentar... Adorei... Como é gostoso... E conversar com as pessoas... Que estavam ali no programa... Coincidentemente... O Abel... Ele me convidou... Falei... Estarei lá com vocês... Tudo... Cheguei no estúdio... Cadê o Abel? Cadê o Abel? Ah... Ele vai apresentar de casa... Que ele testou positivo... Foi... Ele tinha testado positivo... Naquele dia... Assim... Naquela semana... E ele fez o programa de casa... Quando o Abel ia imaginar... Que eu e o Lucas trabalhar junto... Olha que loucura... Nossa... Ele lá de casa... E eu e o Lucas lá no estúdio... Fizemos o programa... E aí eu amei... Fui embora... Depois eu falei... Abel... Adorei... Começamos a conversar... Dessa possibilidade... O Abel falou... Mário... Você não quer vir trabalhar comigo e com o Lucas... Apresentar um programa... Era uma vontade do Abel... Eu falo... Que eu fico super feliz... E leve de saber que ele quis... Que eu fosse trabalhar com ele e com o Lucas... Eu cheguei a fazer uma reunião com ele em São José... Que legal... E dessa vez que ele teve Covid... Ele ficou super bem... Assim... Que foi a vez que eu vim pra cá... Aí a gente chegou a ter uma reunião em São José... Pra conversar disso... Ele falou... Então vou levar lá pra Band... Essa ideia... Que legal que você topou... Vamos conversar... Logo depois ele pegou Covid de novo... E acabou sendo internado... Foi, cara... E assim... Acabou falecendo... Infelizmente... E aí eu fiquei... Sem jeito de ligar pro Lucas... De... Meio que... Fui lá... Putz... Como é que é... Não era pra ser... Morreu essa vontade... Enfim, né... O projeto, né... E a gente tava... Essa semana eu e o Lucas... Nós fomos gravar em Campinas... A gente tava lembrando disso... Eu tava filmando várias coisas no meu Instagram... Com uma pessoa que se chama Lucas... Lá de Itaiandu... Cidade vizinha de Passa 4... E eu fui ligar pro Lucas... Essa produtora... E liguei pro Lucas da Band... Sem querer... Fala que tudo na minha vida é muito doido... Assim... Tem uma história... E aí eu falei... Lucas, você tá chegando aqui em casa... Porque eu preciso gravar o meu... E ele falou... Mari, você ligou pro Lucas da Band... Eu... Nossa, Lucas... Desculpa... Fiquei... Morreu sem graça... Aí nem... Nem tive coragem de falar de contrato... Da Band... Porque... Achei que não era o momento... Primeiro que eu liguei sem querer... Aí a primeira coisa... Eu falei... Como é que você tá... Nossa, que triste... O Abel... Enfim... Eu também tava viajando... Quando o Abel faleceu... Nossa, cara... Foi uma parada que ninguém acreditou... E aí assim... Foi muito surreal... Eu fiquei maior mal... Eu conheci o Abel assim... Da TV... E de eventos... De São José... Às vezes encontrava... Não tinha tanta proximidade... Mas a gente sente muito... Meu... Cara de 36 anos... Minha idade ele tinha... Nossa... Então é muito surreal... Cara... E o Abel... Ele é uma pessoa... Alegre... E pra cima... Ele é inquieto... Exatamente... O cara é meu... Multifunções... Aí eu senti muito assim... Aí eu lembro que o Lucas falou... Ai Mari... A gente ficou arrasada... Aí conversamos brevemente... Ele falou... Nosso nosso sentimento... E despedi... Passaram-se alguns dias... Eu tomei a coragem de ligar pro Lucas... Falei... Ai Mari... Que legal que você me ligou... Vai ter um piloto aqui na Band... Você não quer vir fazer? Poxa... Que legal... Aí eu falei... Ele falou... Por amanhã na Band... Não vai rolar nada... Mas vem fazer esse piloto... Era pra um outro programa... E eu fui... Aí fui embora... Sem nem saber o que tinha... Como é que eu tinha ido... Eu só falava assim... Nossa... Adorei fazer isso... Adorei fazer isso... Fui lá no estúdio... Nossa... Achei muito legal... Que maneiro né... Ai vai gravando... Vamos começar... Achei tudo aquilo assim... Muito legal... Era um mundo longo... Que você estava descobrindo... Aí fui embora... Que legal... Aí eles me ligaram... Vamos... Não... Você vai entrando na Manhã na Band... Vai rolar o Manhã na Band... E aí acabou... Acabei entrando na Manhã na Band... Aí minha estreia foi em agosto... E eu estou assim... Amando... O Lucas é um cara assim... Sensacional... Ele é incrível... Lucas Sanseverino... Um abraço pra você Lucão... Sim... Extremamente querida... Amorosa... Eu falo que assim... Tenho muito orgulho de estar do lado dele... Um professor pra mim... Porque ele já está há mais de 10 anos ali... Com TV e tudo... Estou aprendendo muito com ele... Com a equipe toda... Que é super carinhosa... Nossa... Eles são... E está sendo leve assim... De hora que eu estou lá no programa... Vocês devem dar uns trancos em mim mesmo... Sabe? Estou muito tão relaxado... Assim batendo o papo... Não esqueço que eu tenho que apresentar... Está em casa... Ah... Tem que... Nossa... Tem que falar isso... Os Lucas dá aquela cutucada... Nossa... É meu... É meu... É meu... É meu... É meu... É meu... A gente não tem... Telepronte mesmo... Tudo ali... Na hora que vem... Na cabeça a gente fala... Na lata ao vivaço... É muito gostoso... Assim... Ter essa liberdade... Super... Que legal... De você poder falar o que você acha de um assunto... Isso é muito bom... Assim... Muito rico... Muito verdadeiro... Eu sempre gostei muito de falar a verdade... Eu lembro quando saí do vídeo... Eu falei... Você não pode falar isso... Nossa... Tinha uma birra daquilo... Eu queria falar tudo... Eu queria falar as verdades... Eu queria... Sabe? Até as polêmicas... Eu ficava aquela coisa de... Blasenho... Eu falava... Ai... Que preguiça disso... Ai... Todo mundo gosta de mim... Eu gosto de todo mundo... É... E sabe... Umas coisas aí... E eu sempre fui assim... E no programa eu tenho essa liberdade de falar o que eu quero na hora... De comentar, né... Do que a gente tá falando... Isso é muito gostoso... Mas isso... Eu tô gostando muito... E isso é bem transparente... Assim... Quando a gente via... Até... Quando a gente... Né... Cogitou assim... Eu falei... Gente... Eu... Falei que eu tava nervoso... Porque assim... Eu não sabia se eu ia ter ideia... Pra trocar... Pra falar... Falei... Nossa... Mas assim... Você conversa super legal... Não é que a boca... Não... Porque pra nós... Mostra que você tá super à vontade... E a gente também agradece... Assim... Por essa troca... Porque... Né... A gente vê... O meu papel aqui é ser o curioso... A parte chata, né... Acho que você já costumou fazer algumas entrevistas... Assim... De dar entrevista... É... Fazer entrevista... Mas se dar entrevista é a mesma coisa... Eu lembro quando você perguntou na pessoa... Né... Você tá gostando daqui sim... Nossa... A pessoa não te dá um... Um gancho pra você... É... Vi que foi assim... Não... Vi que você foi... Não sei... Fui... E daí... O que você achou? Legal... É... Não rende... Isso é muito... Graças a Deus ainda não aconteceu... Mas você sabe... Você falou esse negócio de parceria... Assim... Eu meio que pirei... Quando... Quando realmente a band falou... Não... A gente quer... Vamos começar... O Lucas e o Mário... Vamos... Vai rolar... Vai rolar... Nossa... Deu um apavoramento em mim... Porque eu falava assim... Meu Deus... Como é que eu vou largar meus filhos... Parecia... A essa hora que entra a família... A primeira coisa que a minha sogra falou assim... Viu... Minha filha... Você não tá aí viajando lá pra Ásia... Ou pra... Não tá aí pra Seul... Calma... Você vai gravar ali em São José... Ao vivo... Você vai e volta... Tranquilo... Minha mãe é a mesma coisa... Que da hora... A essa hora que o Dani falou... Mor... Você vai amar... Eu... Ai... E sabe... Deu aquela... Deu aquela dramatização de mãe que... Aham... Ai... Eu não vou ver meus filhos mais de sábado... Imagina... Vou ficar ausente... É... Eu lembro que eu levei eles na escola... Foi tão gostoso... Eu virei pra eles... Falei assim... Olha... Mãe... Tem uma coisa que eu vou contar pra vocês quatro... Eu virei assim pra trás... Os quatro sentados... A mãe vai ser apresentadora de TV... Falei pra eles, né? Que da hora... Aí eu falei... Achei que eles fossem lá... Mas você vai viajar... Você vai não sei o que... Estava esperando isso, né? A gente vai ficar sem você... Eles... O olhinho deles brilhou... Sério, mamãe? A gente vai ver você lá na televisão... Que da hora, velho... Nossa... Isso assim... Na hora eu tive a resposta... Você encheu meu coração de orgulho... Eu falei... Nossa... Que legal, né? Que bom, mano... Que eles vão poder falar... Ai... Minha mãe tá lá... Sim... Orgulho pra eles também... Muito legal... Exato... Eu falo que... Juro... Comparando... Mesmo quando eu saí do Big Brother... Bombando de trabalhar... Surreal... Eu falo que a melhor fase... Assim... Profissional que eu tô vivendo... É hoje... Que doido... Eu nunca imaginei... Na vida... Eu com quase 4... 4.0... 37 anos... Que eu iria falar isso... Olha que maluco, né? Tanto de trabalho... Como influenciador... Assim... Sim... Em TV... Assim... Eu tô me sentindo assim... Totalmente leve e realizada... É muito bom... Não... Mas assim... Eu acho que... Tudo vem no tempo certo... Tudo, é impressionante... É impressionante... E a sua maturidade também... Acho que ela veio... Não vou dizer que ela veio... Não sou eu pra falar que foi muito cedo... Mas acho assim... Pelo fato de você ter começado... A viver o mundo... A ver as coisas reais... Muito cedo... Acho que tudo isso veio te preparando também... Então... Putz, mano... Meu Deus... Você acontece cada coisa... Você é engravidado de gêmeos... Univitelino sem ter ninguém na família... Tem umas coisas... Ela fala... Parece que você tem 50 vidas dentro de uma... Malu Lourdes... Que legal, mano... É muito intenso... Sim... É muito maluco... A história do Power também... Eu tava indo pra São Paulo... Nem imaginava mais... Trabalhar como influenciadora... Com internet... Tava achando que... Tava na minha vida... De mãe... Vou administrar só o que eu tenho... Vou administrar aqui... Aí veio esse convite... Então ia ser umas coisas malucas... Que... Eu não fui atrás... Me ligaram da Record... Sabe... Do nada... Que legal, mano... E assim ela fala... Viu... Você vive experiências assim... Eu falo... É verdade... Eu sou colocada à prova ali... Mano... E acho que assim... E enfrenta e vai, né... Você veio pra brilhar mesmo, cara... Tipo... Seja na passarela... Ou em casa... Ou... Nas manhãs aí da Band... Ou no que você faz... Parabéns, mano... Legal... Essa trajetória é muito massa, velho... Você merece... Teve uma coisa também... Que eu fiz durante 3 anos... Que eu fui pace truck na Fórmula Truck... Fui safety car deles... Pilotei caminhão... É mesmo? Aí eu falo isso... As crianças falam... Mãe, não acredito que você pilotei caminhão... Eu falo... Meu... Do nada também... Mas você gostou? O empresário antigo meu me ligou... Imagina, nem sonhava... Me ligou... Tava de boa, né... No meu carrinho... É... Não, eu tava tirando carteira de motorista ainda... Tava tirando carteira pra aprender a dirigir carro... Que eu fui tirar carteira... E já mandaram um caminhão... Aí... Ai... Vé que eu tô procurando uma pessoa... Pra dirigir o pace truck... Que é o carro madrinha... Você vai entrar na hora dos acidentes... Oi... Aí eu fui fazer o teste... Passou... Não, é você que a gente quer... Você vai pilotar na corrida... Semana que vem lá em Guaporé... Sim... Pilotei na Argentina... Levei o Dani comigo várias vezes... Minha sogra... Minha mãe só não ia... Porque ela não anda de avião... Mas assim... Fiquei três anos lá pilotando na Fórmula Truck... Maluco, né... Nossa, mano... As coisas muito over... Tem macacão até hoje... Mariana, A positiva... Tipo sanguíneo... Que da hora... Ficava com um cara no ponto... Montanhar... Que dirigiu o Senna na Fórmula 1... Imagina... Você ser dirigido ali... Por um cara que dirigiu o Senna... Mas aí... O que ele falava? Vai, vai, vai... Mariana na pista... Pensei, truque na pista... Olha na pista... Vai, vai... Liga a sirene... Mas aí... Você ficava a corrida inteira já dentro do caminhão... Ficava com o caminhão ligado... De prontidão... Ligado... Só acelerado... Mas aí você ia sozinho ou alguém junto? Saia rasgando... Eu e um cara... Que é um louco... Tem mil pinos no corpo... Você saia dirigindo mesmo? Ele é... Dublê... De várias novelas... Assim... Ele é do meu lado... O apelido dele... Bomba... Um querido... Beijo, bomba... Saudades... Ele é do meu lado... E ele... Pisa, pisa... Vai, vai... Entra, entra... Moendo... E entrava... Tinha que andar... Porque os caras vinham... Atrás de mim... O comboio... A milhão... Um milhão... E a ser que segurava, né? Eu que segurava o comboio... Ali... Mano... Que louco... Experiência... Eu lembro a dona... Na época... Ela falou assim... Ela fez de tudo, velho... Muita menina já ralou o caminhão... Aqui... Você ralar a carenagem... Fica tranquila... Que a gente arruma... Eu nunca ralei... Porque assim... O caminhão deles... Dos pilotos... É só o cavalinho, né? É pequenininho, assim... É baixinho no chão... Pequenininho... Caminhão, tá, gente? Modo de falar... Comparado a um... Sim... O que eu pilotava... Era um cavalo gigante... Com trucada... Traqueles com dois... Dois eixos... Dois eixos atrás... O meu cavalo que eu pilotava... Então assim... Era muito largo... E os boxes minúsculos... E eu vinha morrendo às vezes... Eu tinha que frear ali em cima... E eu vinha... Freando... E mirava ali... Vroom... Pro box... Puxa desgrilo... Aí pilotei... Você faz sorte, né? Pilotei interlagos... Sabe? Então assim... Que legal, mano... Foi muito doido... É... Fórmula Truck, né, cara? Uma pena... Na verdade... Acho que parou de exibir... Na... Na Band, né? Mas acho que eles estão no canal... Mas não é mais Fórmula Truck... É... Eu acho que mudou o nome... Acho que mudou o canal também... Na fechada... Foi uma coisa eletrizante... Assim... Eu descobri que eu gosto muito de velocidade... Eu imagino... Qual foi? Você lembra? Qual foi? Eu fui muito kart... Sim... Porque os pilotos... A gente ficava tudo junto no autódromo... A galera toda... Chegava na sexta... Nos hotéis e ia embora no domingo... E eu tinha que treinar também... Conhecer a pista e tudo... Então... Nossa... Andei muito kart assim... Profissional... E é animal... Que da hora, mano... Muito legal... Você lembra qual a velocidade? O que você perguntou? Desculpa... Não... Qual a velocidade... Você achava que tinha chego assim... Máximo... Já peguei mais de cem... Assim... Só que... Daí você vai ter que frear... Porque senão você não faz a curva... Eu já saí de lado... Várias vezes... Derrapei... Com bomba... Já ia de lado... Com o caminhão... Ah... Mas então... Ele já ia passando... Você ia... Mas mesmo assim... Ele só ficava do lado assim... Mas mesmo assim... Porra... Deve ser mal osso... Não... Até na hora da corrida... Às vezes eu tinha que acelerar... Até na hora da corrida... Às vezes eu passava puro assim... É porque os carros estão vindo a milhão... Mas ela tem que segurar... É... Mas não... Mas depende da velocidade... Os caras estão chegando... É que na verdade... Antes da corrida... A gente... Eu ficava no camarote da Iveco ali... Que era a marca que eu estava... E eu ficava com o caminhão de prontidão... Então a galera toda... Que ia no autódromo ali no camarote... Eu levava para dar a volta... Então eu ficava umas duas, três horas... Antes da corrida... Andando com o povo... Andando volta... Sem parar... E todo mundo queria andar no caminhão... Então era muito legal... Era muito legal... Experiência... Nessa hora eu brincava legal... E dava para... Que da hora... Aí levava... Não podia correr... Porque imagina... Pai, criança... Eu tinha que ir devagar... Ia na manhã... Ia na manhã... Mas ninguém sabia que a Mariana... Estava tirando a carteira... Tirei carteira e fui... Tirou a carteira e foi... Na verdade... Não sei se é uma bobeira que eu vou falar... Que até... Eu acho que para pilotar em autódromo... Se eu não me engano... Você não precisa ter carteira de caminhão mesmo... Acho que para pilotar... Se estiver errado... Mas eu lembro que... Pelo menos na época que eu pilotei... Não era exigido... O piloto em si... Não precisa ter a carteira... Tanto que eu não podia pilotar na rua um caminhão... É... Sim, sim, sim... Eu acho que eu não lembro nem... A categoria... Acho que é D ou E, né? É D, né? D... Acho que é D... Ou C... Não, D... É C, né? D é de ônibus... Ah, é C... Então é C... Eu morro de vontade de tirar a carteira de caminhão... Eu sei, Paquê... Mas eu morro de vontade... Nossa, sua esposa é maluca... Maluca... Ela falou... Ah, eu quero tirar... A Elisa é doida para tirar... Carteira de caminhão... Eu falo... Onde eu quero tirar a carteira de caminhão... Sensacional... Essa mulherada que pega a carreira... Eu acho demais, cara... Eu acho demais... Porque... Tira um pouco, né? Carreira... Aquela figura, assim... Você fala... Putz... Que nem... Não existe esse negócio de mulher sexo frágil, gente... Não, cara... Tá aqui... Um belo exemplar aqui... Que da hora... É, então... Não... Mas daí é frágil para todo mundo... Eu amo dirigir... Impressionante... Como eu gosto... Sempre gostou... Que massa, cara... Sempre gostei... Mariana... Eu ia pedir para você falar um pouquinho sobre os seus filhos... Sua família... Como é que é... Porque eu vi que você está com... Ah, eu estou com a fotinha deles... O colarzinho aí com a fotinha... Que belezinha... Ah, meus filhos, gente... É, acho que vou falar um pouco mais de família, né? Eu acho que... É o melhor presente, assim... Que Deus poderia me dar, assim... Nossa... Eu agradeço todos os dias... Legal... Vou falar... Ah, porque você não dormiu em São José... Eu tenho vontade de chegar aí na minha casa... Imagina... Na minha cama... No meu quarto... Aquela bagunça... Com a criançada... Na minha cama queen... Dorme todo mundo no mesmo quarto... É mesmo? E o que já teve de gente... Já cansaram até de me encher... Porque não adiantou nada... Você dorme tudo já ontem... Como assim? Você está acostumando mal... Aí um dia eu lembro que eu fui no médico... Ele falou... Mariana, vai no seu tempo... E aí eu liguei para a minha mãe... Falei... Mãe, eu não dormi junto até 10 anos de idade... 12... Dormiu... Era uma delícia... Sogro... Daniel dormia no meio de vocês... Dormia... Virou um cavalão... Dormia no meio da luz... Curte seus filhos... Que depois eles não querem dormir mais com a gente... É isso que eu ia falar... Eu amo acordar com a cara deles aqui na minha cara... O pé na minha cara... Sentir o cheirinho deles... Dormia assim, né... Quando você olha... Está todo... Eu falo assim... Bobo de quem fica cheio de mania... Cheio de coisa... Ai, que tem que ser assim... Sabe, eu falo para os meus amigos... Para de mania... Curte seus filhos... Porque voa... É uma coisa que nunca mais volta... Então assim... Eu curto muito meus filhos... Não, o que você falou... Acho que também faz sentido... Tipo, aproveitar agora... Que é o momento que eles querem... Vocês querem... Daqui a pouco eu vou mudar para a casa nova... Eles falam... Mãe, eu vou dormir... Eles já falaram... Que eles não vão mais dormir com a gente na casa nova... Eles vão ter o quarto deles... Que eu nem vou entrar... Falei... Nossa, eu não vou nem pôr vocês para dormir... Não... Mas você vai dormir lá... Minha mãe falou... Aqui é o que eu vou ter que desgarrar... Não eles... Imagina... Eu amo pegar o carro agora... Ir para casa... Chegar lá... Nossa... Deitar do lado deles... Não tem... Que legal... Precente melhor... Meus filhos são meus presentes de Deus... Eu falo assim... Amém... Que bonito... E aí eu me vejo muito neles... Assim... Quando criança... A Anitta tem atitudes que eu tinha... É muito louco, né... Se olhar uma unha... Falar... Nossa... Igualzinha a minha unha... Olha... Alguns traços, né... Então assim... Muito surreal... Agradeço demais a Deus... O Daniel, meu marido... Que contribuiu... Claro... Não... E assim... É... É... Peça fundamental... E vocês dois... São uma parceria que deu certo... E eu acho que o resultado de tudo isso... Veio essa bênção... Que são os filhos também... Eles são uma bênção... E dá para vocês verem, gente... Mas o olhinho... Brilha aqui... Eu não vou fazer ela chorar, né... Lógico que não... Mas o olhinho brilha para falar... Olha que eu choro vendo o Jornal Nacional... Eu sou triste de chorar... Minha esposa chora vendo o comercial de uma galinha... Olha lá... Fala ali... São dez e meia da manhã... Por que você está chorando, né... Acabei de ver o comercial da Doriana... Não... Não é... Criança, assim... Eles são... Meus filhos... Eu achei que eu já tinha vivido muita coisa... Já... Como eles mostram para a gente... Um dia eu e o Daniel... Ensinam, né... Muito louco... Ensinam, assim... Eles chegam e falam umas coisas... Você fala... Meu Deus... E como eles mostram que muitas coisas perdem a importância, assim... Eu lembro que quando os meninos foram parar na UTI... Assim, os gêmeos... Porque o José ficou muito mal, meu filho... Tudo perde, assim... Tudo... Quando você passa por uma situação dessa, né... Vida e morte com o filho... Tudo perde, assim... Você fala... Meu, por que eu liguei para aquela bobagem, assim... Que besteira... Pra quê? É relativo, né... Tudo é relativo... Você fala... Pra que eu me preocupei com isso, assim... Então... Você se vê naquela situação ali... É você e Deus, joelho no chão... É isso... Então eu falo... Gente, curte os filhos... Deixa quebrar as coisas... Lógico, tem que ter educação, óbvio... A gente não tá falando isso... Não, tem limites, né... Tem limites, lógico... Mas assim... Antes eu tinha umas coisas... Deixa eu viver, né... Ai... Ai, um sofá... Ai, meus vasos... Aqui... Minhas plantas... Eu guardei as coisas que quebravam... Falei assim... Pode brincar... Pode correr... Pode jogar bola... Quebra suja... A hora que vocês crescer... A mãe pinta... Eles brincam mesmo... Eles têm o tempinho deles... Que legal... Liberdade, né... Principalmente para as crianças... Vai na terra... Volta... Deixa brincar no barro... Mancha a roupa... O que que tem... Vai viver... Eu falei dos ralados... Hoje em dia é difícil... Você encontrar uma criança ralada... Assim, né... Tipo... Porque a criança era a maioria daqui... Pelo menos eu falo a parte da cidade, né... A gente vê... Pô... A criança ou tá num tablet... Ou tá num celular... Ou tá numa coisa... Putz... Não tá na rua... Tem uns tempos atrás... A gente foi pintar a rua da minha casa lá... Na casa dos meus pais... E cara... Achei assim... Surreal... Porque tinha muita criança... E a gente... Eu falei até para uma amiga... Eu falei... Cara... Eu não vou pintar... Porque eu já estou velho já, mano... Mas vamos reunir a turminha aí... Fizemos churrasco... A criançada ficou lá pintando os desenhos... Falei... Putz, cara... É... Memórias assim... Que a gente foi desbloqueando... De lá de trás... Falar... Pô... Quantos anos aí... Outras copas foi a gente também... A gente queria fazer isso e tal... Então é viver... E deixar viver, né... O Antônio é tão bonitinho... Ele pegou um monte de folhas de sulfite... Eu falei... Antônio... Você acabou com minhas folhas de sulfite... Que desperdício... Ele falou... Mãe... Mas olha o que eu fiz... Ele montou um álbum da Copa... Pra ele... Olha... Ele cortou tudo quadradinho... Aí ele foi passando os países... Assim... Pra mim... Ele desenhou... As bandeiras... Aí como é que você briga... Você fala assim... Meu... Quebrou nas pernas... Olha a imaginação, velho... Ele fez um álbum... Grampiou... Grampiou o álbum... Olha aqui... Uma figurinha... Pra ele colar no álbum dele... Com o idolo dos jogadores... Eu falei... Ah... Usa o seu líquido... Pega... Quer mais? É... Bem isso... Mariana... Dentro... Dentro dessas... Todas essas suas... Vivências... Todas essas suas experiências aí... Tudo que você passou... Tem alguém que você se inspira... Ou que você se inspirou... Assim... Ou um pátio atual... Ou em algum momento... Assim... Pra você... Ah... Assim... Minha mãe sempre foi uma inspiração pra mim... Assim... Sempre uma mulher de fibra... Trabalhadora... Minha mãe... Pau pra toda obra... Eu falo... Sabe? Se eu ligar agora... Falar... Mãe... Aconteceu... Já vou deixar os quatro... Vai pra um reality... Traz... Sabe? Ela sempre foi uma inspiração... De força... De ir pra cima... De acreditar... De fé... É... Putz... Meu sogro também é uma inspiração pra mim... Assim... Um cara trabalhador... Íntegro pra caramba... Não gosta de nada errado... E sabe aquela pessoa que assim... Anda certo... Que você vai ter as coisas certas... Ele é a prova disso assim... Sabe? Que as coisas vêm... Eu vejo muito isso assim no meu sogro... Assim... Pessoa do bem... Que as coisas do bem acontecem pra ele assim... Acho que... Que massa, velho... Faz o certo... Às vezes... Demora, mas chega, né? Vamos ali por ali... Vamos cortar... Não... Faz certo... Você vai ter o certo... É isso... Ele é super assim... Correto... Então acho que essas pessoas são inspiração pra mim... Assim... Minha avó... Que foi diretora de escola... Professora a vida inteira... Sempre foi um exemplo pra mim também... Então... São pessoas que a gente se inspira da família... E meu... Acho que a maior inspiração da vida... O cara que veio pra terra é Jesus, né? Que assim... Sim, claro... Acho que a gente tem que pensar nele todos os dias... Todas as horas... Eu converso com ele como se ele fosse meu parça mesmo... Mas tem que ser isso aí... Tenho muita fé... Falo com ele todo momento, todo segundo... Putz, se for naquele podcast... Será que a galera é gente boa... Pai, me guia aí... Se for pra dar certo, faz dar certo... Tudo é entrego, de verdade... Amém, que bom... Eu vivo mesmo na fé, assim... Não sou... Não tenho uma religião certa... Que eu falo... Ah, eu sou... De ir lá, de ficar na igreja... Minha família é toda católica... Sim... Já frequentei evangélica... Uhum... Acho que basta ter fé... É isso... Sabe... Independente de religião... Independente de tudo... É fé no peito e vai pra cima... Independente do problema que você tem... Assim... Todos os momentos que eu morei no Barraco de Lana... Eu nunca deixei de ter fé... Nem por um segundo... Todos os momentos que o meu filho na UTI... Eu quase deixei de ter fé... E eu questionava a fé do meu marido... Antes de acontecer isso... E ele me provou... Que ele tinha mais fé que eu ali... Falei... Pô, cadê sua fé, meu? Cadê ele? Falei pra mim na UTI... Então, assim... Se não fosse a fé... Eu e ele não estaríamos aqui pra contar... Porque foi punk... E é isso, assim... Falo muito de fé... Porque eu acho que... Eu gosto de... Acho que é uma oportunidade de estar aqui... De quem estiver me ouvindo... Pode ter gente que falar... Menina bobinha... Fica aí... Ficou contando histórias... Não tá nem aí... Então, assim... Eu falo... Porque eu sei que tem gente que... Escuta... Uhum... E às vezes com uma palavra... Assim... A gente... Uma palavra ruim... Você pode afundar uma pessoa... Mas com uma palavra boa... Você pode... Levar a vida de uma família... De uma pessoa... Inspirar... Eu acho que se a gente puder inspirar... Poder servir de inspiração pra alguém... Acho que isso... Sabe... É uma coisa magnífica... Que eu acho... Hoje... A internet... Esses veículos proporciona, né? Assim... Já vivi algumas experiências lindas, assim... Em relação a isso... De poder falar algo... E a pessoa... Desde o Big Brother... Assim... Coisas que eu nem imaginava... Que eu falava lá dentro da casa de fé... Óbvio que eu sou falha... Não tenho fé 24 horas... A gente busca, né? Ter fé... Claro... Às vezes eu falo... Pô, senhor... Cadê minha fé? Né? Acende essa fé em mim... É... Mas eu lembro de história, assim... Do Big Brother... Chegar pessoas mais velhas... Assim... Que estavam passando por dificuldade... De saúde... Nossa... Você falou um negócio de fé lá dentro... Eu com 20 anos... E que... Que me ajudou... A me curar... Buscar minha cura... Minha vontade... Então, assim... Isso pra mim... É uma coisa, assim... Surreal, assim... Então, eu poder falar uma palavra... Que vai ajudar alguém... Ou que vai... Servir de motivação... Uma menina que tá na favela... Num barraco... Sabe? Ela vê que ela vai... Pode sair dali... Ela pode ser alguém... Ela pode ir pra cima... Basta ter vontade de ir pra frente... É isso, sabe? Acho que é válido... Que lindo, mano... Já valeu... Obrigado... Obrigado por essas... Por essas palavras... Por esse depoimento... Eu acho que não precisa... Você... Eu falo, assim... Você não precisa saber falar bonito... Você não precisa saber falar mil línguas... Basta você falar com amor... Fala com o coração... Acho que é isso... Com o coração... Sabe? Então... Eu procuro fazer isso... E aí é isso... Né? Nossa... É por isso... Nem sei se eu posso comentar... Que, assim... Você falou... Fé... Eu acho que você vem falando... E meio que indiretamente... Sobre a fé... Desde que a gente começou o nosso episódio... Que, assim... Você teve a fé... De que tudo que você tava acreditando... Como você disse que não lembrava... Que sua mãe te falava... Que você ia ser modelo... A sua fé foi desde esse momento... Então, assim... Né? Eu tô opinando aqui... Diante do que a gente conversou... Eu não conheço... Sim... É... A real... Né? História da sua vida toda... Agradeço muito... Pelo que você trouxe aqui pra gente... Por tudo que você falou... Ah, eu que agradeço, gente... Principalmente por essas palavras que... Esse é o nosso objetivo também... Que a gente fala da fé... É tá na veia... Então, assim... Tem que tá na veia da pessoa... A pessoa acreditar naquilo... Acreditar é um ato de fé... Então, quando você fala também da sua trajetória... É isso que a gente busca... Né? Na época que você falou que foi difícil... Que você como pessoa e a sua família... Teve dificuldades... Você soube muito bem entender... Ressignificar aquilo ali... De não abandonar... De tá junto... De... Quando você poderia... Meu... Vou viver meu sonho... Vou fazer a minha vida... Vou fazer o que eu preciso fazer... Pra, de repente, tá aqui... E você resolveu... Dar um passo pra trás... Pra viver o que você tava vivendo ali... Você teve fé em tudo que você fez, mulher... Então... Não tinha como dar errado... E tá tendo até agora... E vai que vai... E vai que vai... Me deixei de altos e baixos... É isso... E faz parte, né? Faz parte... A gente também não tá aqui... Dizendo que foi tudo perfeito, né? Não... Que não foi... Como ela já trouxe alguns exemplos aqui... Teve uma trajetória... Teve os processos... Teve as dificuldades... Mas... As dificuldades acho que sempre vão existir na nossa vida... Sim... Mas o mais importante é o que a gente vai fazer com essas dificuldades... Do jeito que a gente lida, né? Exato... Como é que eu vou lidar com aquilo? O que eu vou transformar naquilo? Ou vou transformar numa coisa que vai me deixar ainda mais pra baixo... Ou vou transformar isso numa coisa que me dê energia... Que me dê motivo pra fazer diferente... Exatamente... Eu enxergo dessa forma, né? Que o Gabriel tá aqui também... Já me escutou falar várias vezes já... É... Cara, as dificuldades e os problemas... Assim, eu tenho duas opções... Eu posso deitar, dormir e acordar com esses problemas... Ou eu posso tentar resolver o que me cabe... O que eu sei que eu posso controlar... Do contrário, isso acaba eu aceitar mesmo... É isso... Usar de motivação pra gente nunca parar e... Meter marcha em tudo... Ó... Uau... Nossa... Mas não foi tão bonito quanto o do evento... Imagina, a intenção nem era essa... Mas é isso, gente... Mas é assim... É mostrar pra você e também que tá vendo esse episódio... É... Que não é fácil, gente... A gente... Hoje... A gente pode estar aqui, né? Eu fazendo o que eu tô fazendo... Mariana... Dentro do que ela faz... Dentro do que ela atua... Dentro do que ela gosta... E cada um se sente realizado de uma maneira... Mas o importante é... O que a gente busca trazer aqui... É... Que nada veio assim... Caiu no colo... Né? A gente foi atrás... A gente acreditou... A gente sentiu... A gente pensou... E escolheu... A vida é feita de escolhas... E eu acho que uma coisa importante... Assim... Falar... Tudo que você for fazer... Do mais simples que for... Do mais simples... Sempre faz com amor... Carinho e dedicação... Faça bem feito... Eu sempre penso assim... Vou fazer bem feito... Eu posso... Posso fazer uma campanha... Pra uma marca gigantesca... Falar... Nossa... Baita marca... Eu tô ganhando... Pô... Muito bem... Como eu posso fazer pra um cliente pequenininho... Que tá começando... Tá me pagando um pouquinho... Faz igual... Exato... Faz bem feito... Pros dois... Assim... Eu penso muito isso... Assim... Na minha vida... Eu acho que... Quando a gente faz bem feito as coisas... Assim... Faz com vontade... Com amor... Dá certo... Super... Eu acredito muito nisso... Assim... Desde limpar um lambari... Lá na colher dele... É capricha... Na limpeza... Faz com carinho... É isso... Por mais simples que seja... Por mais grandioso que você faça uma outra coisa... Que as pessoas achem... Também faz com carinho... Faz com dedicação... Com amor... Que aí dá certo... Sabe... Eu acho que é isso... Essa é a chave... Sabe... Por mais simples... Que nem você falou... Por mais simples que seja o que você vai fazer... Pensei o que você está fazendo para Deus... Pensei o que você pode estar fazendo... Por mais que você não goste de repente de estar fazendo aquilo... Mas faça como se você estiver fazendo para Deus... Porque se Deus estiver feliz com você... Meu irmão... O resto... E não é uma delícia quando você vai num lugar... Nossa... Trabalhando feliz... E com alegria... E... Isso é gratuito... É gostoso... E eu busco assim... Às vezes até... De repente... Dá um... Dá um up no momento... Porque sempre a gente percebe... Eu já tive algumas experiências também... Trabalhei com o público... Com o comércio... Então pô... De repente você vai num lugar... Cara... A pessoa está com aquela cara... Assim... Esse final de semana... Nesse feriado que teve... Eu perguntar o nome da pessoa... Tinha um garçom que chegou para oferecer isso... A gente estava na praia... Chegou o garçom para... Ah... Vocês querem alguma coisa e tal... Só de eu perguntar o nome dele... O cara abriu um sorriso... O cara já... Oh... Mas por quê? Daí eu falei... Por quê o quê? Daí eu falei... Por que você está perguntando o meu nome? Eu falei... Porque eu quero saber... Por isso que é que eu fico gritando... Mais fácil chamar você pelo nome, né? Ele... Nossa, cara... Que loucura... Nunca ninguém perguntou o meu nome aqui... Às vezes você... Faz o dia feliz de uma pessoa... De alguém só... Perguntar... Por perguntar o nome... Você lembra... Um simples gesto... Gestos... E... Ninguém é invisível, né? Todo mundo está aí... Mariana... Para a gente encerrar... E não menos que isso... Duas perguntinhas... Primeiro... Como você lida com esse lance da fama? Como é que você... Lidou com tudo isso? Assim... A hora que foi chegando... Chegando aos pouquinhos... Já veio tudo uma vez... Como é que foi? Eu sempre lidei assim... Desde que eu saí do Big Brother... Pé no chão... Eu sempre lidei... Pé no chão... O galera fala... Minhas amigas falam... Você vai mudar... Eu acho que ninguém muda, gente... A essência... Não tem como, né? Acho que a pessoa é o que ela é... Se ela mudou... É porque ela já era daquele jeito... Ela já tinha um pezinho... Lá onde ela queria pisar... Ela só não tinha condições para aquilo, né? Ah... Eu lido da melhor maneira... Procuro ser carinhosa... Com as pessoas que gostam de mim... Sempre gostei assim... Porque eu acho que quando você... Você gosta de alguém, né? Que tá ali na TV... Que tá num lugar... Você quer conhecer... Tem vontade... Não é a coisa mais gostosa... Você chegar e falar... Nossa, eu gosto de você... Te admiro... A pessoa te acolher... Posso tirar uma foto? Te falar... Nossa, que legal... Obrigada pelo carinho... Eu procuro fazer isso... Óbvio que... Tem momentos que é corrido... Que é... Né? Você não tá sempre ali... Totalmente... Exato... 100% feliz também, né? Todo mundo é de verdade... É, mas assim... Eu sempre tento dar atenção... Ficar... Né? Do lado e... E eu sempre lhe dei super bem... Assim... Pé no chão total... Assim... Que legal... Não pode deixar o negócio... Subir que... Pra cabeça... Sei lá, né? Aham... E recebe bem esse carinho assim... Galera... Para, pega e tira foto... Eu lembro de você no meu bebê... É muito gostoso... Esse carinho assim é demais... Que bom... É gratificante, assim... E agora recebendo esse aconchego aqui do Vale, né? Ah, demais... Do Vale do Paraíba... Eu morei seis anos em São José dos Campos... É mesmo? É, logo que eu saí do Big Brother... Foi a cidade que eu escolhi pra morar... Porque era do lado de Guarulhos... Que eu pegava muito voo ali... Aham... Logo não... Aí um ano depois... Fiquei um pouco em São Paulo... Nem um ano... Eu já vim pro Vale... E aí era perto também... Várias vezes a equipe do Caldeirão me pegava... Ah, vamos gravar no interior de São Paulo... Pegava eu na Dutra... Nossa, já tava pertinho de tudo... Bem leitinho, né? Foi bem estratégico, assim... A gente... A família toda mudou pra cá... A gente gosta muito do Vale... Que legal... Tem uma conexão forte aqui com a galera... Muitos amigos... Venho muito pra cá... Venho muito em médico... Venho direto, assim... Trazer as crianças... Então... Gosto demais do Vale... O Vale é muito bom, né? Foi gostoso demais... Eu não troco também não, cara... Taubaté... São José... Todo o Vale é muito gostoso... Qualquer cidade aqui do Vale... Eu tenho um carinho muito grande, assim... Pelo Vale... Morei seis anos... Depois... Fui pra minha cidade... Fiquei uns dois anos... E depois passar quatro... E a família? Mora pra cá? Família toda minha... Tá em São Manuel... É mesmo? Os irmãos, tudo? É, eu vou muito pra lá... Que da hora... Botava os quatro nenenzinhas sozinha pra lá... O nenenzinha não podia ir, eu ia... Que legal... Um dia eu fui sozinha... Vi que era tranquilo, né? A gente... Lá... Rolou... Vambora... Já deu certo uma vez... Agora é tranquilo... Depois... Comecei a ir sozinha... Acabei de... Daí a gente fica preso com as a fábrica... Pra sair... Eu ia assim... Curtia a família... Voltava... Que massa... Minha mãe vem muito também... Nossa... Minha mãe vem bastante pra Minas... Ah, imagina... É vó, né? Vem... Não fica longe, né? A vó tem que vir, né? É isso... Mariana... Outra... Pra gente finalizar... Que infelizmente... Ninguém vai falar... Já? Já o louco... Já o louco... Daí a pouco o Daniel já... Gente... Eu sei... Mas... Por favor... Me ajuda... Nada, menino... Nossa senhora... Agradeço demais... Pelo seu tempo... Sempre falo isso pras pessoas... Porque... Vocês dão o nosso tempo... Acreditam no nosso projeto... De vocês sentarem aí... Estarem nessa cadeira... Então... Pra gente... É muito gratificante... Eu acho que... Pra nós também... É muito bom... Acho que eu não sei... Descrever em palavras... O que tá acontecendo... O que as pessoas que vêm passando aqui... Que vêm aqui... Pra trocar essa ideia... Assim... Ser sincero... Abrir o coração... Assim... Então... Pô... Já agradeço demais... Por isso... E... A pergunta... Nossa... Do Milhão... É... O que que... Se você não fizesse o que você faz hoje... O que que você se imaginaria... Como você se imaginaria... Ah... Não vale ser modelo... Porque senão vai ficar muito fácil... Mas... Qual outra profissão que você acha assim... O que que você gostaria de fazer... Que eu já tive muita vontade... Veterinária... Quando eu era criança... Assim... Eu falava de modelo... Eu sempre fui cachorrenta... Sempre gostei de pet... Eu acho que é uma... É uma profissão que eu assim... Até depois de mais velha... Assim... Antes do Power Couple rolar pra mim... Eu pensava assim... Fazer veterinária... Que da hora... Mesmo depois de ser mãe... Medicina também... Eu acho muito massa... Assim... Principalmente parte de obstetrícia ali... Eu acho sensacional... Legal... Porque eu gostaria assim... É uma coisa que eu acho que... Eu já parei pra pensar... Será que eu vou ser obstetra... Acho que eu iria amar fazer... Eu já assisti sete partos já... Nossa... Daqui a pouco eu vou achar que eu tô contando uma mentira... Eu já assisti sete cesáreas e um parto normal... Então assim... Nossa... É uma coisa que eu... É emocionante... Você foi assistir? Que eu curto... Fui... Eu não deixava nenhum irmão entrar nos filhos que ia nascer... Eu falava... Eu que vou... Meus irmãos não entravam... Era sempre eu... Eu vi todas as minhas sobrinhas nascer... Todos... Eu fui a primeira a pegar no colo... Na última que eu vi... A enfermeira falou... Fica olhando ela aí que eu vou tendo uma emergência... Porque eu lá em São Manuel... No hospital cuidando... As duas primeiras horas de vida da minha sobrinha... Namorando ela ali... Então sempre... Que da hora... Sempre gostei dos meus... Nossa... De criança assim... Sempre fui super apegado às minhas sobrinhas antes de ser mãe... Até hoje, óbvio... Mas eu sempre dormia com eles no peito... Ah, que legal... Eu falava... Vai, só isso aí... Deixa comigo aqui... Tia Zona Coruja, Babona... Da hora... Eu acho que é uma profissão que eu acho linda... E talvez eu... Seguisse aí... Legal... O caminho... Seria com pessoas, né... Ajudando sempre aí... Massa... Lindo demais... Mariana... Mais uma vez... Deixo... Agradeço aqui... Deixo o nosso agradecimento pra você... Obrigado mesmo... Eu que agradeço... Convidar vocês todos pra ir lá pra Passa 4... Quando for passear lá... Ô... Com certeza... Procura a gente... Demorou... Vamos lá com a Guaranita... Fazer um tour com vocês... Sem dúvida... Sem dúvida... Vai ser muito legal... Deixa o espaço aberto... Pra você falar qualquer coisa... Agradecer, gente... Carinho de vocês... Por ter me convidado... Prazerzaço mesmo... Mandar um beijo pra todo mundo... Que tá aí assistindo a gente... Obrigada pelo carinho... Acompanhem sempre... Manhã na Band... Eu vou fazer um merchan aqui... Claro... Fica à vontade... Nós programamos todos os sábados... Pra quem não sabe... Tô lá com o Lucas... Manhã na Band... Às 10 horas da manhã... Esse fim de semana... Ai... Não vai a hora agora, né... Na hora que eu lembrei... É... Vai já... Em breve... Vai ser 8 e meia... Mas todo sábado... Mas todo sábado... 10 horas da manhã... A gente tá lá... Firme e forte... E eu adoro... Tem uma... Toda hora a gente fala... Pra galera mandar mensagem... No nosso WhatsApp... Legal... Já deixar salvo... E a gente mostra mesmo... Que massa... Bota de vocês assistindo a gente... Isso aí... Não dá pergunta... Participem... A gente também tem um canal no YouTube... Eu e o Daniel... Que chama Família Mariel... Eu ia perguntar... Tem um monte de vídeo... Lá da nossa rotina... Eu vou deixar uma outra oportunidade também... Que a gente adora... Eu dei uma parada... Porque assim... Eu não tava dando conta de tanta coisa... Mas é uma coisa que eu adoro... É gravar vídeo... Essa mulher não para... Mil projetos... Pro YouTube... Adoro falar com a galera... E é isso... Mandar um beijo... Obrigada pelo carinho... Obrigada... Vale todo... A gente que agradece... Você gostou? Muito... Se sentiu à vontade? Demais... Então... Se eu não... Se eu não parecer que eu tô à vontade... Você voltou a deitar aqui... Só pra ter certeza... Só pra ter certeza... Vai que... Muito bom... Até passou um nervosismo... Muito legal... Tá tranquilo... Muito bom... De verdade, Mariana... Muito, muito, muito... Adoro conversar... Sim... Adoro... Sempre fui conversadeira... Sempre... De verdade... Então é gostoso bater papo... Obrigadão pelo convite... Obrigado por sucesso... Obrigado mesmo... Sucesso na veia... Na veia cast... Gente... É isso... Mais uma vez... Agradecer o seu tempo... Agradecer por acreditar no nosso projeto... Acreditar em tudo aqui... Conversar... Abriu o coração aqui... Foi muito divertido... Pra mim também... Muito legal... Pessoa super animada... Simpática... Entusiasmada... Viajandeira desse jeito... Fiquei muito curioso... Para muito mais coisas... Mas quem sabe... No próximo episódio... Voltarei... A intenção é deixar sempre um gostinho de quero mais... Vamos entregar tudo não... Bom gente... Então é isso... Mais uma vez... Mariana... Obrigado... Obrigado por você que ficou com a gente até agora nesse episódio... Obrigado pela sua paciência... Espero que você tenha gostado... E peço mais uma vez... Aquela ajudinha que não custa nada... Deixa o seu like... Se inscreve no canal... Dá um joinha aí... Comenta... Compartilha... As nossas redes sociais também estão todas aqui... Arroba na veia cast... Em todas as plataformas digitais... Tá certo? Então... Até o próximo episódio... Muito obrigado... E até a próxima... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho